Bom, gente, vamos lá? Vamos dar início ao segundo workshop da ação 9 e 6. Bom dia, bem-vindo a todos e todas. Estamos aqui no segundo workshop sobre o avanço do petróleo, sobre as áreas de fronteira exploratória. Antes de dar início, eu gostaria de falar que a gente tem alguns participantes aqui de outros países. Então, good morning, welcome e bienvenidos. It is a pleasure to have you here with us. Our workshop will be present in Portuguese, but we will have the possibility of simultaneous translation into English and Spanish. You just need to click on the icon at the bottom at the Zoom window and select your preference language, okay? You can see here in this slide. Okay. And you have here our translations. Bom, agora voltando a falar em português. Espero que todo mundo consiga fazer a sua tradução simultânea aqui no botão do Zoom. Se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, por favor, escreva no chat. Vamos ficar aqui com algumas orientações, gente. O evento está com bastante gente. Então, avisando para vocês, o evento vai ser gravado, né? E a gente tem algumas orientações aqui para vocês. Primeiro, eu queria me apresentar. Eu sou a Ana Paula Prates, sou do Instituto Talanoa. Vou moderar aqui para vocês esse evento. E a gente também está aqui com a Mariana Andrade, do GT Oceano e Clima, do Observatório do Clima, e o Vinícius Nora, do WWF, que vão estar aqui apoiando a gente com as perguntas e com as apresentações. E aqui algumas pequenas orientações. Como nós somos muitos, por favor, mantenha o microfone sempre desligado, se você não estiver falando. Se possível, coloque seu nome nessa definição do Zoom, também com a sua instituição, para facilitar na hora do debate e a gente poder dizer quem é que está fazendo as perguntas. E as perguntas podem... e sendo colocadas no chat. A gente quer estimular que a gente tenha aqui um rico debate nas duas mesas que vão ser apresentadas. Esse workshop é uma iniciativa do GT Oceano e Clima, do Observatório do Clima, com o apoio e patrocínio do WWF. O GT Oceano e Clima vem conduzindo os diálogos entre membros da rede do Oceano sobre a importância do oceano nas questões climáticas, a adaptação, necessidades e possibilidades de adaptação, necessidades de mitigação, a importância da biodiversidade marinha e suas comunidades tradicionais. E agora, com a recente ameaça da 17ª rodada de leilão dos novos blocos de petróleo, o programa resolveu reunir um grupo de instituições que se dedicam a acompanhar, monitorar essas ações do governo, que vem colocando em oferta blocos em áreas sensíveis, sem nenhum tipo de avaliação ambiental prévia. Vale a pena ressaltar que a gente ainda está enfrentando os impactos do maior evento de derramamento de óleo já ocorrido no Brasil, quando, há dois anos atrás, atingiu 11 estados, mais de mil localidades e 40 unidades de conservação. Esses impactos ainda estão sendo sentidos e vão ser sentidos durante ainda muitos anos. E também, no último mês, exatamente uma semana antes do primeiro workshop, a gente teve uma chegada ainda de uma onda de óleo e de lixo em Fernando de Noronha, um dos parques nacionais mais lindos e visitados do Brasil e exatamente um dos lugares que está em risco também por um dos blocos que estão sendo colocados e ofertados nesse próximo leilão. A 17ª rodada de leilões da Agência Nacional de Petróleo está programada para acontecer em outubro de 2021 e vai ofertar 92 blocos em regiões offshore, em quatro bacias sedimentares do litoral brasileiro, Campos, Pelotas, Santos e na Bacia Cotiguar. E mesmo com todos os alertas agora recentes do próprio IPCC, mostrando a urgência da substituição que os países devem fazer dos combustíveis fósseis, a 17ª rodada movimenta investimentos de alto risco que colocam o Brasil na contramão do desenvolvimento sustentável. Então, dessa forma, o grupo organizou dois workshops com o objetivo de trazer conhecimentos de especialistas que demonstram os impactos do setor e óleo de gás, principalmente sobre essas novas áreas que estão sendo colocadas para leilão. Pode passar ao próximo, Mari. Então, no dia 18 de agosto do mês passado, o Observatório do Clima e o WWF Brasil sediaram o primeiro workshop. foi acerca desse avanço do petróleo sobre as áreas de fronteira exploratória. O workshop foi muito rico, com apresentações de especialistas e debates, com perguntas trazidas pelo público, e onde foi abordado diversos assuntos envolvendo o risco socioambiental da exploração de petróleo e gás no Brasil, especialmente no contexto dessas áreas de fronteira exploratória e da 17ª rodada. Nesse primeiro evento, nós tivemos sete palestrantes que abordaram os riscos para os principais ecossistemas marinhos afetados pela exploração do petróleo nas regiões norte e nordeste do Brasil e ressaltaram pontos de atenção acerca da legislação brasileira nesse tipo de atividade. Então, como vocês podem ver aqui nesse slide, a gente teve a presença do Tarcísio Granizo, do WWF do Equador, o professor Nils, que inclusive eu acabei de ver que ele está aqui assistindo esse segundo workshop, trazendo a dinâmica marinha-costeira da costa amazônica, o professor Marou Maida, que trouxe para a gente sobre a importância dos bancos oceânicos na margem equatorial brasileira, também o mapeamento que foi feito, impressionante, o professor Luiz Henrique Sanches, que eu também acabei de ver que ele está aqui com a gente, falando sobre a avaliação ambiental de área sedimentar, a Cátia Barros, sobre o CONFREM e o Instituto Araiara, representando o Instituto Araiara, que falou sobre povos e comunidades tradicionais, o Fábio Alperovitch, da Fama Investimento, com perspectivas de mercado financeiro e os fundos de investimento ESG, e a Sueli Araújo, que está aqui com a gente também, do AC, que fez os encaminhamentos finais. Então, a gente tem aqui esse endereço do YouTube, que eu convido a todos, quem não pôde assistir, convido a todos para assistirem, e a gente passar agora para o segundo, para o nosso segundo workshop. Então, do mesmo jeito que no primeiro workshop, nesse segundo, nós tivemos também diversas inscrições, inscrições, um número grande de participantes, foram 115 inscritos, entre brasileiros das mais diversas regiões, como vocês podem ver nesses slides, e também participantes do exterior, de vários países, Angola, Colômbia, Estados Unidos, Quênia, Reino Unido e Uganda. Sejam todos muito bem-vindos, gente. A nossa programação, do mesmo jeito que a anterior, ela é um pouco extensa, mas hoje a gente vai ter apenas duas mesas redondas, muito interessantes. A primeira, falando de mudanças climáticas e transição energética, com o Gilberto Januzzi e o Ricardo Batello. Depois a gente vai ter um tempo para debate, então é por isso que a gente está estimulando que vocês façam perguntas e coloquem no chat. Na segunda parte, a gente vai falar do panorama de exploração de petróleo e gás na região de Santa Catarina, com a presença do Juliano Bueno, do Instituto Arayara, e da doutora Ana Lúcia de Andrade Hartmann, que é procuradora da República de Santa Catarina, e também um tempo para debate. Depois disso, a gente vai ter a apresentação de uma carta para a sociedade, que a Mariana Andrade vai mostrar aqui para vocês, que é um objetivo de a gente discutir o que vai ser colocado, e a Sueli Araújo, do Observatório do Clima, que vai fazer de novo os encaminhamentos e o encerramento final. Ok? Então, uma coisa que dá para vocês verem é que, como a nossa programação é um pouco extensa, eu também vou estar aqui num papel meio chato de falar sobre o tempo. Então, quando for chegando perto de 10 a 15 minutos de cada fala, eu vou dando o toque para vocês, tá bom? Bom, dessa forma, sem mais, eu gostaria de dar início à primeira mesa, chamando os palestrantes para falar sobre o tema de mudanças climáticas e transição energética. A gente está aqui com o professor Gilberto Januzzi, que é atual diretor técnico do Programa de Energia do Brasil no Programa de Propriedade do Reino Unido, professor titular em Sistemas Energéticos, Departamento de Energia, da Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp, e também pesquisador sênior do Centro de Estudos Interdisciplinares de Energia da Unicamp. E a gente vai ter também o Ricardo Baitello, que eu já quero apresentar, que é coordenador de projetos do Instituto de Energia do Meio Ambiente, o IEMA, formou-se em Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da USP, onde fez mestrado em eficiência energética e o doutorado em Planejamento Integrado de Recursos Energéticos. É professor convidado e pesquisador do Grupo de Planejamento Integrado de Recursos da USP. O Baitello também foi gerente de Clima e Energia do Greenpeace Brasil e especialista técnico regulatório da ABSOLAR. Então, bem-vindos. Eu gostaria de passar a palavra primeiro para o Gilberto Januzzi. Gilberto, você vai ter de 10 a 15 minutos. Quando chegar uns 13 minutos, eu aviso para você. Tá bom? Obrigada, bem-vinda. Muito obrigado. Agradeço bastante o convite que foi feito. A minha fala é curta, o tema é bastante complexo. Eu tenho certeza que o Ricardo vai me complementar bastante aqui. Eu acho que, falando sobre transição energética no Brasil, a gente parte do princípio que o Brasil é super renovável, etc., 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 etc. E basta termos qualquer crise e clima e a gente volta a percorrer um caminho não desejado, porque, por exemplo, atualmente, mais de um terço da nossa eletricidade está vindo de termoelétrica. Isso ainda vai piorar nas próximas semanas, infelizmente. Então, se a gente olhar a nossa matriz, combustíveis fósseis ainda são importantes. Então, transição energética é uma atividade importante e exige muito planejamento, muito investimento, diferente do que a gente vem fazendo ultimamente. Eu trouxe aqui, talvez vou tentar dividir e compartilhar a minha tela. Eu gostaria de trazer para vocês, como eu sei que o ambiente também envolve a questão de oceanos, o oceano brasileiro, o Brasil tem também esse... Nós temos abundantes recursos, aliás, nós sabemos disso, para realmente promover essa transição energética na direção de fontes de baixo carbono ou neutras em carbono. E eu queria trazer para vocês, eu acho que um assunto que a gente não explora tanto, que é o próprio oceano como uma fonte bastante importante de recursos. Vocês devem estar vendo a minha tela, eu não sei se eu mudo aqui para... Isso, está perfeito. Está em modo apresentação? Está sim. Está. Eu vou falar sobre eólico, está certo? Eu trouxe aqui o primeiro slide mostrando o que nós temos hoje de instalações eólicas no que a gente chama de onshore, no continente. Então, ela tem essas concentrações nessas regiões. Agora, o nosso grande desafio para frente é o eólico offshore. Nós temos aqui... E aí, vejam que tem estimativas bastante diferentes. A EPE estima em quase 700 gigawatts. O Banco Mundial fez uma estimativa quase o dobro disso, mas é um recurso extremamente importante. ele está distribuído nessas regiões, muito parecido com o que a gente chama de onshore, e tem vantagens muito interessantes do ponto de vista de engenharia, que estão... Muitos desses locais estão em lâminas razoavelmente rasas, ao contrário do pré-sal. E aí tem uma interessante sinergia com toda a nossa engenharia nacional, que desenvolveu o petróleo pré-sal, em aproveitar e acelerar a utilização desses recursos que estão no oceano. Então, nós temos desde aqui do Nordeste, um pouco aqui no Sudeste, e bastante também aqui no Sul. ventos com velocidades importantes, recursos bastante importantes para serem desenvolvidos aqui no país. Então, do ponto de vista de recursos, o oceano é um elemento importante da nossa futura matriz. muito dessa eletricidade, inclusive, pode ser aproveitada para a gente exportar energia através do que a gente chama de hidrogênio verde. Então, temos um futuro muito interessante a gente olhando esses aspectos. Então, eu acho que era interessante trazer nesse fórum, e dentro do tema de transição energética, esse potencial que existe no oceano. É lógico que o recurso não é a única coisa que é necessária, mas não é suficiente. Então, isso aqui é uma lâmina de um dos estudos que a gente andou fazendo, é necessário vários desenvolvimentos. A gente precisa de portos diferentes. Os portos que nós temos hoje não vão estar adequados para esse desenvolvimento da eólica offshore. Existe toda uma cadeia de valor que pode ser adaptada a partir do petróleo offshore, mas que ela vai ser diferente, e temos que acelerar esse processo. A transmissão, esses grandes potenciais estão em locais onde, tradicionalmente, a gente não tem maneiras de transmitir ou de estocar, ou de armazenar esse excesso de eletricidade que pode ser, por exemplo, convertido em hidrogênio e, dali, exportar. Os alemães já estão olhando esses aspectos quando eles trabalham, ou como eles têm trabalhado com o Brasil, no desenvolvimento do hidrogênio verde. Bom, e aqui tem outros aspectos importantes. obviamente, a adaptação tecnológica, inovações vão ser necessárias. A gente tem a preocupação de fazer esse desenvolvimento que é regional, de um modo mais equilibrado. Existem impactos importantes, socioeconômicas e de gênero, que hoje em dia a gente tem que olhar. E tem todo um procedimento regulatório de estabelecer concessões. São novas, são coisas, novidades que precisam ser endereçadas. E aqui a minha última transparência, que eu queria lembrar, todo mundo, que o recurso é uma parte, mas tem toda uma cadeia que a gente precisa considerar, inclusive o descomissionamento. Que, por exemplo, no nosso desenvolvimento do petróleo offshore, agora nós estamos tendo que lidar, e isso não estava previsto há 20 anos, 25 anos atrás, problemas de você desmontar esses empreendimentos nos oceanos, com os impactos que já provocaram, ou que o próprio, que essas estruturas também ocasionam. Então, eu quis trazer aqui, Ana Paula, alguma contribuição para mostrar transição energética e o papel que o oceano, os recursos que nós temos disponíveis na nossa costa, também podem contribuir para isso. eu economizo aqui um tempo, deixo para o Baitelo complementar e fico disponível para questionamentos e perguntas. Muito bom, muito bom. Interessante a gente ver, né, Gilberto, como também uma coisa que me preocupa, mas eu acho que a gente tem que conversar isso agora, depois do Baitelo, mas uma coisa que me preocupa é que a gente pode estar também só transferindo os impactos, né, para a questão do mar. E a gente tem, realmente, como você colocou, todo um potencial aí de novas energias vindas do oceano, né? Não só a questão eólica, como você bem trouxe, muito legal, mas a questão também das ondas, né, de aproveitamento de energia das ondas. muito bom. Obrigada. Vamos, da sequência, passando para o Baitelo. O Gilberto economizou bastante tempo para você e aí a gente pode depois abrir para o debate. Baitelo, bem-vindo. Obrigado, Ana Paula. Bom dia a todos que estão aqui participando do debate. Em primeiro lugar, queria parabenizar vocês pela iniciativa. eu assisti o primeiro workshop, falas muito ricas e é muito legal estar aqui com tantos parceiros, tantos amigos de trabalho ao longo dos anos, né? Falando tanto de cenários energéticos pelo Greenpeace. A gente teve uma parceria com o Janus e outras com o Fuji também e com tantos de vocês aqui também nas campanhas de petróleo, né? Então, eu também não tenho uma apresentação dessa vez, acho que vai deixar a coisa um pouco mais fluida, mas a minha intenção aqui é abordar três pontos principais e depois a gente abrir e aprofundar no debate conforme o interesse, né? Eu tenho um background maior de setor elétrico, mas, como eu disse, pelo Greenpeace, a gente, depois de elaborar, né? E lucubrar uma transição energética, a gente entendeu que o setor de petróleo era um grande setor a ser atacado, né? Nós atuamos em algumas campanhas, primeiro falando das emissões e dos potenciais impactos do pré-sal, depois dos impactos do petróleo sendo oferecido em abróleos e próximo e nos últimos, anos mais recentes, na foz do Amazonas, né? Então, nesse momento, a gente teve a oportunidade de ter uma colaboração bastante rica e importante com a Sueli Araújo, então, o IBAMA e com o Nils também e outros cientistas que trouxeram toda a fundamentação para a gente conseguir segurar até o momento, né? Essa ameaça de exploração de petróleo na foz, nos recifes amazônicos. Então, o que eu queria falar basicamente são três pontos, né? O primeiro, que foi muito bem abordado já pelo professor Januzzi, de maneira mais fria, sobre a transição energética, depois, passar um pouco sobre a conscientização e engajamento para a exploração de petróleo em áreas sensíveis e de como a população, a sociedade e a imprensa estão vendo essa necessidade da transição e, por fim, o que a gente vê no Brasil, o que a gente pode esperar, que todos sabem que não é uma visão otimista, o Januzzi já colocou aqui, o que está acontecendo e a gente vai falar um pouco do que pode vir a acontecer. Então, em primeiro lugar, quando a gente fala do Brasil, mesmo na matriz energética, nós temos uma matriz menos intensiva em fósseis do que a média mundial. Eu não tenho o dado exato, mas deve ser em torno hoje de 40, um pouquinho mais, 40% de renováveis e o resto de fósseis, onde a gente tem uma participação majoritária de petróleo e gás, principalmente nos setores de indústria e transportes. Então, quando a gente fala de transição no setor elétrico, é um desafio, não é um desafio pequeno, mas é um desafio um pouco mais racional e um pouco mais equacionável, apesar de inúmeras variáveis políticas estarem puxando a gente e retardando essa transição. quando a gente fala basicamente do phase-out de petróleo, por exemplo, e dessa transição, a gente está falando muito do setor de transportes que passa necessariamente pela eletrificação dos setores de passageiro, pensando principalmente na mobilidade, então a gente tem uma discussão e notícias muito significativas sobre a eletrificação de veículos de passeio, mas não vai ser isso que vai realmente fazer a transição, a gente tem que pensar no planejamento da mobilidade em todos os centros urbanos, também pelo transporte de cargas que passa pela eletrificação, é um desafio maior, mas tem a ascensão do hidrogênio e a gente ainda, pelo menos nos últimos cenários elaborados pelo Greenpeace em 2016, a gente ainda contava de maneira significativa com os biocombustíveis que tem que ser gerenciados de uma maneira sustentável, então eu acho que eu estou colocando aqui alguns elementos para a gente ver os trade-offs e as preocupações que a gente tem nessa transição. Pensando da perspectiva puramente técnica, seria racional implementar a transição imediatamente, se a gente for pensar primeiro no setor elétrico, seria racional a gente descomissionar todas as térmicas a carvão imediatamente e usar, ampliar a utilização de cogeração à biomassa e mesmo o armazenamento, mesmo o armazenamento estando mais caro da perspectiva social e ambiental, é obrigatório, é imperativo a gente fazer essa transição imediatamente, mas infelizmente o que a gente vê, falando aqui do panorama energético como um todo, uma coisa é o plano técnico e científico, o que é possível e mesmo o econômico, quando a gente fala de tarifas de energia e custos e geração de empregos, mas outra coisa é a mudança de paradigma que vai ter que ser colocada, então o Januzzi já antecipou inúmeros fatores, inúmeros desafios, eu também somaria alguns outros aqui, mudança de paradigma para citar alguns, econômico, político, regulatório, logístico, tributário, social e mesmo cultural, então toda essa amarração é um exercício interessante, eu até compartilho com um grupo que ainda não foi feito, acho que a gente tem uma oferta muito boa de cenários, posso citar outros exemplos, o cenário do Greenpeace no Brasil não foi atualizado, mas existe o modelo One Earth do idealizador, do cenário de revolução energética, que continuou fazendo atualizações, tem a Stanford fazendo cenários, Bloomberg, para citar alguns de muitos outros, mas de fato o exercício que precisa ser intensificado é sobre toda essa lição de casa que tem que ser feita, então a gente fala dessa transição justa que envolve uma série de diretrizes políticas, econômicas e como transicionar toda essa infraestrutura e esse mercado de trabalho, então a gente sabe que a fração de petróleo que não deve ser extraível de acordo com a meta do Acordo de Paris, ela é, pelo menos, pelo menos a Nature diz que é de 58% de acordo com um estudo recente publicado, já se viu índices maiores de petróleo que tem que ficar embaixo do chão. Mas por outro lado, quando a gente fala dessa racionalidade do setor elétrico, de você ter uma abundância de fontes que poderiam substituir outras com segurança energética, no setor de petróleo o desafio é muito maior porque a gente tem uma commodity global que tem diferentes alternativas de escape, mesmo se a gente pensar no plano dos Estados Unidos e no plano da China, não é exagero a gente vislumbrar a transição, tanto, quer dizer, a manutenção do uso desses combustíveis em outros mercados e mesmo a transição de tecnologias pouco eficientes, motores de combustão para o sul global. A gente ainda vive a ameaça de um PL que quer implementar o uso de diesel para carros de passeio, só para citar um exemplo, sendo que nós temos outras opções muito melhores e mais sustentáveis. Então, a gente tem sinais positivos, como o plano de transição que está sendo paulatinamente anunciado pelos Estados Unidos, que necessariamente vai ter que passar por algumas diretrizes bastante duras, não só restringir a extração e produção territorial de óleo, como a França, por exemplo, e outros países já implementaram por lei, mas restringir o uso do óleo em outros setores e também responsabilizar os poluidores, que essa é realmente a pressão que ainda precisa ser feita. Então, aí eu passaria para o segundo ponto, que seria justamente a conscientização e o engajamento da sociedade para as mudanças climáticas e para a urgência dessa transição. Pelo Greenpeace, nós trabalhamos principalmente na Foz do Amazonas e no Greenpeace Internacional e outros escritórios que trabalharam em outras fronteiras como o Vaca Moura, que está na Argentina, para citar um exemplo, mas também em campanhas na Nova Zelândia, na Austrália e campanhas também olhando o setor de transporte, como grande consumidor, mas a gente, a comunicação foi toda baseada na biodiversidade, nos impactos ambientais e nos impactos sociais, dada a dificuldade de você passar a mensagem à urgência das mudanças climáticas e dos efeitos que serão e seriam muito maiores. Então, a nossa porta de entrada e o segredo do nosso sucesso até o momento foi realmente de trazer argumentos técnicos, científicos, na mesa, com publicação de papers que o Nils citou no seminário anterior. Então, a gente vive a era da pós-verdade das fake news e a gente trouxe só argumentos concretos para fazer uma discussão de alto nível. Mesma coisa, a gente teve de exemplo no vazamento de óleo no litoral em 2019. Não foi uma oportunidade para a gente levantar a incoerência do uso do petróleo e a necessidade da transição, mas sim dos outros impactos grandes também para a biodiversidade, os impactos sociais, impactos, enfim, mesmo econômicos para o turismo e para a pesca da região. Por outro lado, acho que a gente também pode trazer o elemento da percepção crescente de acionistas e de tribunais e do setor jurídico, legal e de litigância como um todo sobre a responsabilidade de empresas. A gente vê algumas decisões interessantes, tanto no caso de ativistas protestando contra mudanças climáticas, empreendimentos energéticos, plataformas de petróleo, termoelétricas fósseis, mas a gente vê também uma movimentação maior de acionistas das majors de petróleo tentando cobrar a transição energética real nos planos de curto e médio prazo dessas empresas. No ano passado, um promotor em Minas Souto, ele, como posso dizer, ele processou a ExxonMobil pela campanha de enganação que a Exxon promoveu ao longo dos anos, não foi a única, de tentar jogar dúvida sobre os argumentos científicos que param apoiando o aquecimento global. Então, isso é uma tendência internacional, infelizmente, espero estar enganado, espero que vocês me corrijam, mas eu não vejo isso acontecendo no Brasil, tanto pela parte de empresas, quanto pela parte do governo. Isso, é claro que é uma responsabilidade compartilhada, a gente também discute qual foi o papel dos meios de comunicação ao longo desses últimos 15 anos, desde o Verdade conveniente para citar um marco nesse crescimento da conscientização, e isso ainda não aparece no debate público, mesmo nos debates internos do setor elétrico, muito menos do setor de óleo e gás. A perspectiva que a gente tem hoje é de alongar cada vez mais o uso desses combustíveis. A meta de 2050 não é mencionada no Brasil, a gente tende a ter isso para além. E, nesse sentido, falando um pouco das meios de petróleo, a má notícia é que nos planos de transição que são vagos e não tocam o chão, não são, posso dizer, realistas, que a gente vê das meios, todas as meios europeias querem estender o uso do gás natural, eles acreditam que o gás natural ainda seja um combustível de transição e que possa ser capturado depois, que possa haver um papel para o hidrogênio verde, mas que o gás natural possa ser posteriormente capturado, o que não é uma certeza, cientificamente, ainda é questionável se isso vai poder ser feito de maneira econômica em larga escala. E no Brasil, muitos de nós acompanham o que aconteceu, o que está acontecendo ao longo de 2021, que é a ascensão ou a retomada das fontes fósseis por diferentes justificativas. uma delas é a questão da crise hídrica, que é claro que no momento de sufoco é complexo, é claro, a primeira medida é a eficiência energética, tem muito, o Junuz é a pessoa ideal para desenvolver esse tópico, a gente tem muito a cortar nesse sentido, mas a segunda medida imediata é intensificar o uso de termoelétricas fósseis, o que está sendo feito. Então, está se aproveitando também não só para acionar de maneira integral as térmicas fósseis, mas de contratar no médio e longo prazo térmicas fósseis que passem a operar em tempo integral e não só 30% do tempo ou em período emergencial como está acontecendo hoje. Então, a crise hídrica está sendo usada como justificativa para um plano que vai durar muito mais tempo e que vai imobilizar recursos. Então, para citar o exemplo da MP da Eletrobras, nós vamos ter térmicas a gás entrando no sistema a partir de 2026 e ficando no sistema até no mínimo 2045, quando a gente já teria que ter descomissionado todo esse contingente de termoelétricas fósseis. Também, leilões, todos os leilões de energia, ainda, a gente deve ter um leilão no final do mês e outro em dezembro, todos eles estão determinando por portaria que as termoelétricas contratadas vão operar em tempo integral. Então, mais uma vez, é muito fácil a gente confundir aqui os fatores, mas essas medidas não se referem à crise hídrica, elas estão tratando de termoelétricas que vão entrar no sistema em 2024, 2025, 2026. Então, isso é só para dar um panorama de como a gente, infelizmente, a gente está recarbonizando o setor elétrico e provavelmente o setor energético como um todo. Então, eu deixo aqui as minhas considerações e agradeço a que o espaço ficou disponível para o debate. Obrigada, Baitela. É impressionante isso mesmo. Até eu gostaria de comentar, no dia que foi lançado o relatório do IPCC, também foi assinada uma portaria do Ministério das Minas e Energia trazendo o programa para o uso sustentável do carvão mineral nacional. Para mim, uma enorme contradição. fora isso, a gente tem a 17ª rodada acontecendo com esse potencial todo. Por outro lado, uma pergunta que eu já quero lançar aqui para vocês antes de abrir para várias perguntas que a gente tem aqui no chat, mas, por outro lado, é uma preocupação, como eu comentei na fala do Gilberto, de que a gente olhe para o mar agora como uma grande saída, seja eólica, seja a questão das próprias ondas ou energia solar sendo colocada offshore também, de que a gente só transfira para o oceano o tipo de impacto que já é feito em terra. Então, por exemplo, as eólicas me preocupam muito, essa questão também das aves migratórias e todos os outros impactos para a biodiversidade marinha. Então, eu acho que a gente deveria, sei lá, olhar com outros olhos, começar diferente. O que vocês podem comentar sobre isso? Olha, Ana Paula, aí eu acho que tem o papel relevante do Ibama, de novo. Todas, e isso é a parte assim, que está sendo construída, porque a exploração offshore, ela, ela, já acontecem consultas, de empreendedores que querem instalar empreendimentos offshore. E o nosso Ibama tem que começar a atuar, a desenvolver mais expertise, chamar os especialistas, vocês, aproveitar aquilo que a gente deveria ter desenvolvido mais na questão do fóssil, do pré-sal, para transportar para aí. porque eu acho que a gente tem que quebrar, usando até a palavra do Baitelo, quer dizer, nós temos que explorar esse recurso de um outro modo, né? E hoje nós temos tecnologia, nós temos expertise, temos que agora traduzir isso nos processos e nos procedimentos, né? Então, o Ibama está, pelas poucas conversas que eu tive, está ciente, né? Desse desafio, como o potencial é grande, esse, e como eu falei, eu trouxe até a questão, né? Do hidrogênio verde, porque isso vai, vai ajudar a viabilizar esses negócios, né? em particular do eólico offshore. Então, eu vejo que é uma oportunidade muito importante para a gente não fazer o que você está falando, não transferir o problema, tá certo? Para o oceano. Nós temos que aproveitar e configurar, então, todo o processo, né? de tal maneira que a gente garanta, né? E depois não é só o ambiente marinho, né? Eu acho que eu tenho alguma pergunta aqui das próprias comunidades, né? Existe a questão das pescas, né? Especialmente no Nordeste, onde a lâmina é mais rasa, né? A gente precisa também entender e acomodar isso, né? Além dos pássaros, né? A própria economia local, né? Pode também ter que ser, tem que ser acomodada, né? Então, é um desafio, quanto mais cedo a gente conseguir trabalhar com isso, melhor, né? E a gente tem que, eu acho que está mais que na hora, né? A gente colocar os nossos especialistas, né? O nosso conhecimento e a própria... A tecnologia é a parte mais fácil de tudo isso, né? O maior desafio é a gente entender ver os impactos e como acomodar isso e, né? Desenvolver uma regulação adequada e tudo mais. Obrigada. Bartelo, você quer complementar? Sim, obrigado. Sem dúvida nenhuma, é uma preocupação pertinente, né? Não só as eólicas offshore, mas outras fontes podem, né? Podem usar o mar como as diferentes modalidades, né? De energia oceânica. A solar também, né? Tem um potencial bastante grande offshore, mas que aí, é claro que é um nível de impacto diferente. Tem, sem dúvida, também a preocupação, né? De que, no Brasil, as fontes emergentes, elas são primeiro discutidas no âmbito regulatório, de contratação e depois de licenciamento histórico, que a gente teve com eólica e com solar, foi de se discutir, deixar o licenciamento para depois, né? Primeiro, por decisões estaduais, eu acho que vocês sabem muito melhor do que eu, toda essa problemática. Então, solar, por exemplo, que é a fonte mais recente, ainda está, tem diferenças e discrepâncias muito grandes de regras, né? O que move o empreendedor por um estado ou por outro. Então, eólica offshore está sendo discutida nesse exato momento entre a associação eólica e o Ministério de Minas e Energia. Então, se por um lado o Brasil tem uma facilidade de plataformas mais rasas e mais próximas da costa, por outro lado, tem que ser realmente determinado como isso tudo vai acontecer. Tentando trazer um elemento mais positivo, né? O potencial energético do Brasil em terra é muito grande, né? A gente não precisaria estar ampliando essa fronteira para o mar e, inclusive, né? Nós atualizamos sempre as nossas projeções aí para 2050 e um elemento importante é o econômico, né? Que vai puxar a demanda de energia e ele está constantemente sendo atualizado para baixo. Se isso não é uma boa notícia para a geração de emprego, pelo menos poderia ser uma notícia um pouco mais positiva para os trade-offs e para os impactos ambientais e sociais que a gente estaria se sujeitando. Então, para a gente ter uma ideia, o PIB da década passada foi de 1,4%. Com o PIB nesse patamar, a expansão energética é muito maior aí nos próximos 30 anos, também considerando a estabilização da população brasileira. Então, se a gente considerar todos esses fatores, a gente tem bons argumentos para realmente poupar todas as áreas sensíveis e também as hidrelétricas da Amazônia e todos esses campos de batalha que nós precisamos preservar. Ok. Eu tenho aqui várias perguntas, eu vou tentar fazer algumas delas, talvez em blocos. O Vinícius, do WWF, pergunta para vocês dois. Dado as projeções do relatório do IPCC, o programa das emissões ligadas aos combustíveis fósseis e os novos mercados de renováveis e expansão, como vocês avaliam o futuro do mercado, tanto de petróleo como de gás? E como avaliam o cenário para esses investimentos não se torne estremendo as redes? Nossa! A pergunta é como é de dólares. Exatamente! Olha, eu acho talvez aí diferente do Baitelo, eu acho que a indústria do petróleo e de gás já entendeu os sinais. Os sinais. A maior parte delas já está não só na narrativa, mas também na diversificação de investimentos, olhando outras fontes há algum tempo. Essa transição energética, eu acho que ela é importante porque ela tem que prever, a gente às vezes não fala muito, mas existe uma necessidade da gente também mudar a infraestrutura energética que a gente tem. Ela tem que ser olhada, por exemplo, na questão do gás, o Brasil ainda nem tem um mercado de gás natural robusto. E se a gente pensa até em biometano, que é outra fonte muito importante, nós temos um potencial enorme, todo mundo, todos os municípios geram lixo e a parte agrícola também. Então, essa capilaridade para nós é um entrado. para a gente poder usar o biometano no futuro e até o hidrogênio verde ou mesmo o hidrogênio azul. O gás natural é, sim, um elemento de transição. A gente tem que ter... A intensidade de carbono tem que acabar e ela tem que ser feita de diferentes maneiras. E o custo disso, porque quem suporta isso é a própria sociedade. Então, o custo dessa transição tem que ser entendida como esse portfólio de opções que a gente tem. Eu acho que de cara a gente tem que, pelo menos, olhar todos, ver os prós e contras. Então, esses strand assets, a gente tem que olhá-los como minimizar que eles sejam realmente inutilizados. que a gente tem que a gente tem muito baseada em combustíveis fósseis e muito aprisionada em alguns setores que ainda são desafiadores para a gente descarbonizar, a gente tem que ter essa criatividade de adaptar, mudar e fazer um phase-out daquilo que tem que ser feito no phase-out. E outras de fazer um retrofit, um retrofit, inclusive é o que está sendo feito em alguns países com a rede de gás natural. Ela está sendo reformada para aumentar gradual misturas, aumento de misturas de biometano, está se fazendo isso na Alemanha, está se fazendo isso na Inglaterra e de hidrogênio também. O gás hidrogênio também se utilizar essa infraestrutura. Então, essas redes que nós criamos não precisam ser necessariamente um desperdício, mas elas têm que ter uma visão dentro dessa transição. Então, é como eu tento contornar a pergunta de um milhão de dólares. Baitel, você quer complementar? Sim, sem dúvida, sem dúvida, dessa pergunta daria um grupo de teses de doutorado. O que eu avalio é que é bastante provável que a gente tenha assim, stranded assets, eu vejo o mercado de petróleo e gás se movimentando de maneira muito mais lenta do que deveria e sempre reagindo a pressões e não tomando a iniciativa. É claro que existe espaço nesse novo mercado de transição. O próprio setor elétrico, eu acredito que ele ainda não percebeu a responsabilidade que ele vai ter em incorporar enquanto fonte energética boa parte dessas atividades que são, ou pelo menos uma parte dessas atividades que são movidas por petróleo e gás. Então, eu diria que tem ideias e tem planos, mas eles precisam de fato aterrissar no chão. Como eu comentei, a questão da transição, a transição justa. mesmo em casos racionais, citando aqui o exemplo brasileiro do phase-out do carvão, onde faria todo sentido você retirar uma fonte bastante minoritária na matriz elétrica, as dificuldades são inúmeras, pela questão dos empregos na região sul do Brasil e pela movimentação política e o lobby. Então, eu vejo as majors respondendo a uma pressão que ainda é pequena, que ainda é maior no norte global, mas com uma área de escape muito grande para manter essa exploração do petróleo. Então, eles estão diversificando os ovos na cesta, mas eles não estão tomando cuidado para evitar que esses investimentos, o investimento de hoje vai se perpetuar por algumas décadas. Então, a gente teria que realmente estar fazendo a transição agora. Exatamente. E também estar aproveitando essas matrizes todas que já existem para fazer uma matriz mais mista. Eu vejo muito isso. Nas cidades mesmo, não é aproveitada a questão da energia solar em prédios, etc., biodigestores. Ao invés disso, a gente tenta transferir uma outra matriz grande, impactante, para outros lugares. O professor Gilberto vai precisar sair às 10, então eu quero fazer mais aqui um bloco, talvez, de perguntas. tendo o Ricardo Fugi uma pergunta para todos vocês. A captura de carbono é uma ferramenta complementar para a economia de baixo carbono ou apenas um argumento para minimizar o problema das mudanças climáticas? E ele também comenta de que o fato do Brasil não ter uma montadora de veículos nacional, seja privada, seja com alguma presença estatal, como é o caso das montadoras francesas, é algo que atrapalha a eletrificação dos nossos transportes? Como vocês acham que a gente poderia resolver isso? Gilberto, você pode falar rapidinho que eu sei que você vai ter que sair às 10 horas e aí o Baitelo vai ficar aqui com um monte de perguntas. Ele dá conta magistralmente, melhor do que eu. Melhor do que eu. Olha, eu acho que o assunto da eletrificação de transportes, realmente, essa é uma grande tendência internacional. e eu acho que o Brasil tem que olhar isso com calma, pode ser bom ou não. Quer dizer, numa conjuntura como a nossa, é o pior dos mundos. Nós não temos nem eletricidade e o que interessa é ter uma necessidade renovável. Então, eu acho que essa eletrificação acelerada, que é uma tendência bastante forte e bastante o próprio IPCC olha isso como uma das saídas que a gente vai ter. Olha, Ana Paula, eu estou me chamando no outro evento aqui. Eu vou ficar devendo vocês. Tudo bem. Obrigada pela sua participação, Gilberto. Desculpem, me desculpem. Tchau. Tchau. Vai, Telo. Então, vai contigo. Você vai agora responder um monte de coisa aqui para a gente. Sem problema. Vou fazer o possível aqui. Bom, sobre a pergunta do Fuji, a questão da captura de carbono, quando essa discussão se intensificou no final dos anos zero, a gente ainda estava num ponto, um mundo de necessidade de canalização de investimento para energias renováveis, viáveis. A gente ainda tinha nascimento da eólica e da solar ainda crescendo em todos os mercados, mesmo Estados Unidos e Ásia. Então, naquele momento, era um embate de disputa de recursos e a captura de carbono, que era muito teórica, um pouco como fusão nuclear, aquela coisa sempre prometida, mas nunca desenvolvida, garantia essa sobrevida para a intensificação de instalação de usinas a carvão ao redor do mundo, sendo a fonte mais barata, ou seja, dando uma desculpa para que esse processo se perpetuasse. Eu continuo acreditando nisso, mas o problema é que eu vejo que a gente pode chegar num ponto em que a gente não vai poder abrir mão dessa alternativa. o próprio relatório especial do IPCC de 2018, que saiu às vésperas da eleição presidencial aqui no Brasil, ele colocava os diferentes cenários e deixava claro que quanto mais a gente demorasse para essa transição, que é o que interessa para as médias de petróleo, mais a gente teria que fazer a recuperação de emissões por vias, por BEX ou por outras tecnologias de CCS. Então, eu ainda não vejo concretamente o CCS acontecendo e vejo ainda como elemento distrativo, sem dúvida. Já sobre a questão da eletrificação, acho que é uma pergunta bastante pertinente, eu não tenho a resposta. Eu diria que a gente teria, assim, condições de... Claro que a escala econômica para essa implementação é diferente, mas trazendo uma comparação com a energia solar, você tem um grau de nacionalização que permite que ela seja viável e tenha um payback muito mais baixo do que a média mundial. Então, eu gostaria de acreditar que é possível promover essa eletrificação com políticas públicas sem que a gente tenha que nacionalizar todo o processo, mas isso é só a minha opinião aqui. Concordo. Paitelo, eu vou ler aqui um comentário do Heitor Tosi, que foi colocado no chat, e depois te faço também uma outra pergunta. O Heitor Tosi fala que a questão é o quanto de energia precisamos. Acho que devemos ver a princípio o que demandamos e por que demandamos toda essa quantidade de energia. Depois, trazer à mesa de planejamento e decisão quais energias são aplicáveis a cada sistema. Uma sociedade crescente que só sabe demandar e não vive o planejamento dos seus recursos sejam renováveis ou não, ou não renováveis. Concordo também com esse comentário. E fora que também a gente fica nessa história, sempre nesse capitalismo maluco, não se olhando, mesmo com essa pandemia toda, não teve ainda um pensamento crítico sobre isso. E a Sueli te pergunta aqui, a Sobrex tem investido em adquirir o controle dos blocos da Força e do Amazonas? Assumiu blocos da Total e da BP? O quanto isso é evidência de que estamos na contramão com relação à transição energética? Obrigado pelos pontos. Só um comentário bem breve. Está no mudo. Agora entrou. Para quem você quer enviar? Um comentário breve sobre a colocação do Heitor, eu concordo plenamente. Uma premissa do planejamento integrado é você colocar na mesa todas essas opções. Esse tipo de exercício foi feito nos Estados Unidos, no Canadá, de você chamar a sociedade e dizer, olha, a gente está em um momento de restrição de uso de recursos, essas são as alternativas, e você estabelecer esse processo consultivo. É claro que isso parece uma utopia ainda para nós, isso deveria ser ampliado para todos os setores, não só para o setor elétrico, e a gente tem setores completamente herméticos e tecnocratas onde as pessoas não se interessam ou não conseguem acompanhar essa discussão. então, sem dúvida nenhuma, a gente teria, pena que o Januzi não está aqui, porque ele seria a pessoa a dizer que a gente teria facilmente 30%, 40% de toda a energia a cortar antes que a gente pudesse decidir os recursos, quais são os recursos necessários e disponíveis. Sobre a pergunta da Sueli, também muito bem colocada, a gente temia que com a saída da Total, a gente tivesse uma transferência dos responsáveis pelos blocos e, sem dúvida nenhuma, isso é um indício de, estava sendo até discutido principalmente no primeiro workshop, colocado até pelo News, a questão da Petrobras, ficaria em tese muito mais fácil essa interação do governo federal, dos tomadores de decisão e da empresa estatal em viabilizar. É o que a gente vê muito nesse tipo de dinâmica e isso, sem dúvida nenhuma, deixa claro que a gente está, a gente, de certa forma, fornece argumentos plausíveis, a sociedade civil e a academia, a gente fornece argumentos plausíveis para que, pelo menos, o petróleo em áreas sensíveis seja abandonado, mas nem isso é ouvido. Então, para dar uma dimensão de como a gente está longe na discussão, a gente não só não está pensando em reduzir a exploração, mas sequer considerar a retirada de blocos, tanto na Foz, seja nos Solimões e em áreas sensíveis. A gente está trazendo todos os outros argumentos para tentar sensibilizar, mas acho que vocês sabem melhor do que eu a dificuldade de ter sucesso nisso. Verdade. A Suelita Roca da Arayara também faz uma pergunta aqui. além da transição energética justa em combustíveis fósseis, como vocês acham que está sendo avaliado e pensado as redes de transmissão, pois também impactam na distribuição de energia independente da sua origem? Esse é um ponto interessante. Foi um pouco a... Um pouco não. Foi boa a parte da crise, do racionamento que a gente teve que passar em 2001 e está de novo de maneira central nesse problema. Então, não basta ter as fontes energéticas e essas fontes serem viáveis da perspectiva de geração, a gente tem que ser capaz de ter uma boa possibilidade de escoamento até os grandes centros urbanos e isso custa dinheiro. a gente sabe quantos recursos custou a linha de transmissão que traz a eletricidade das hidrelétricas na Amazônia para o Sudeste que é o maior centro consumidor e agora se por um lado a gente tem eólica e solar bastante econômicas sendo as duas fontes mais baratas dos leilões e a gente tem um mercado livre além dos leilões determinados pelo governo tem uma livre iniciativa que organiza os próprios leilões nós ainda temos a questão desse escoamento da energia de como é que das linhas de transmissão estarem acompanhando esse mesmo ritmo para que a energia possa chegar aos centros de consumo então por mais que a gente tenha dobrado essas linhas de 2001 para agora ainda temos gargalos Minas Nordeste para que a gente possa enfrentar esse cenário de crise nos próximos anos que veio para ficar essas climáticas vieram para ficar então o risco hídrico também veio para ficar então para que a gente possa ter a capacidade de não depender novamente de térmicas daqui a um ano dois anos ou três anos ou nos próximos eventos que isso acontecer ok o Heitor aqui o Heitor Tosi também faz uma pergunta que eu acho que a gente até já comentou mas por que fazendas eólicas e grandes plantas de energia solar e não distribuir isso sobre as casas em pequenos sistemas cada indivíduo ter sua contribuição no sistema individualmente ao invés de precisarmos manter esse monopólio de energias em grandes empresas que seria a mismista que eu estava comentando você pode comentar sobre isso? Claro esse é um ponto bastante relevante também isso tem muito a ver com o papel que nós temos enquanto consumidores de poder ter o direito a tomar a decisão a lógica do setor elétrico global lógica econômica também comercial foi primeiro começar pelas grandes usinas e estabelecer essa escala esse ganho de escala para essa logística para o desenvolvimento dessas indústrias e depois poder passar para uma modalidade distribuída então com a eólica tem uma dificuldade natural porque não é qualquer lugar que tem potencial eólico mesmo na praia mesmo por exemplo em Angra você tem que ter um vento a partir de uma velocidade determinada que tem enfim Brasil é um grande tem grandes bolsões de vento mas para pequeno pote é um pouco mais um pouco mais limitado e ainda a tecnologia ainda um pouco cara mas para solar por exemplo a gente já atingiu uma realidade onde onde de fato é barato e é vamos dizer de certa forma acessível não só você instalar a energia fotovoltaica no telhado tem um payback em alguns casos aí de quatro anos já é um investimento já há alguns anos é um investimento melhor do que outras alternativas como poupança ou ações ou etc você está de fato economizando investimentos numa geração de energia que vai perdurar por 25 30 anos tem outras opções não é só necessário instalar no seu telhado mas você pode compartilhar essa energia ou contratar energia por diferentes empresas que disponibilizam energia solar mas de fato a discussão do monopólio das concessionárias ela também precisa acontecer ela estava presente no congresso em 2019 veio a pandemia ela ainda não foi endereçada a modernização do setor propriamente dito então a gente precisa chegar nesse estágio em que outros mercados internacionais estão no qual o consumidor tem o direito de escolher a sua própria energia e contratar a energia de uma concessionária que só ofereça energia sustentável mas é claro que a grande responsabilidade pela transição voltando aí para o tópico inicial ela é sem dúvida nenhuma das empresas e do governo eu acho que é totalmente injusto a gente transferir essa pressão para o consumidor mas na medida do possível nós também temos essa responsabilidade e esse direito é e com incentivos que o governo poderia dar eu fico pensando muito nisso deveria ter políticas públicas que incentivasse por exemplo a colocação de energia solar nos prédios antigos e assim por diante que você pudesse fazer essa transição individualmente mas com subsídios e com política pública do governo tem aqui também ainda uma pergunta do Ricardo câmera que eu estava até achando que era o mesmo Ricardo ou Fugi não quanto ao Green New Deal para o Brasil o Brasil não poderia aumentar sua dívida pública com todo o planejamento macroeconômico coerente para ampliar e acelerar essa transição energética e aí eu aproveito e já faço mais uma pergunta que foi colocada aqui o Brasil tem cumprido seus NDCs energéticos? Essa primeira pergunta ela é bastante relevante talvez eu não saiba responder o que eu acompanho nesse governo atual foi uma guinada também em relação às decisões técnico-econômicas essa concentração de poder no Ministério da Economia ela mudou um pouco programas internos do governo mesmo para energias renováveis e a tomada de decisão de para onde vão os subsídios onde eles são efetivos onde eles vão gerar mais empregos então eu poderia dizer eu acho que a gente está aqui num público único a resposta seria sim seria muito relevante fazer esse tipo de medida pensando no impacto maior que a gente vai sofrer nós tivemos a pandemia que é um pequeno ensaio de tudo que vai acontecer nas próximas décadas com impacto social impacto produtivo muito maior então faria sentido sim você ter essa poupança e ter essa precaução global na verdade para minimizar esse dano agora a segunda pergunta eu não me recordo que foi colocado o Brasil tem cumprido com seus NDCs energéticos infelizmente a resposta é sim nós sabíamos que a NDC do Brasil era bastante tímida de fato mesmo mesmo os planos energéticos ainda lançados periodicamente pela EPE eles evoluem eles ainda estão aquém do que o Brasil poderia oferecer em energias renováveis passado a gente teve o Plano Nacional de Energia 2050 que dá para considerar como o documento mais importante do setor elétrico que também tangencia o setor energético mas principalmente do setor elétrico onde foi dado um sinal positivo pela primeira vez de que outras fontes vão e podem crescer mais que a hidrelétrica que as térmicas vão ser descontinuadas no horizonte de tempo foi desenvolvido um número grande de cenários mas ainda tem sempre tem espaço para melhoria e para avanço esses planos ainda eles têm uma certa inércia de dados e de parâmetros econômicos então ele acaba saindo um pouco desatualizado e aí a questão da NDC brasileira a gente sabia que a meta era muito pouco ambiciosa para energias renováveis não hídricas de que se alcançasse 23% dessa participação até 2030 o que aconteceu foi que a gente a maneira das metas de desmatamento a gente já bateu essa meta em algum momento entre ano passado e esse ano a gente já superou os 25% de renováveis não hídricas incluindo a geração distribuída que é a nova tendência agora com a aprovação da lei no congresso já tem uma demanda muito maior para a geração fotovoltaica então a gente deve ver um boom nos próximos anos e sem dúvida nenhuma a ideia seria ampliar a NDC o Brasil tem total condição de almejar números melhores e mais rápido sim sim eu tenho toda eu queria aproveitar que a gente tem aqui ainda seis minutos chamar o Ricardo Fugge para fazer alguns comentários para também não deixar o Baitelo aqui só nessa Berlinda sozinho mas o Ricardo está aqui comentando várias coisas inclusive sobre a ExxonMobil que tem planos lá no Suriname Ricardo você pode falar aqui com a gente posso bem acho que é uma questão interessante o Ricardo Baitelo comentou tem essa perspectiva nos países do norte desenvolvido dos acionistas da sociedade começarem a cobrar nas empresas de petróleo a mudança qual o futuro o futuro não dá para ser petróleo as empresas estão se mexendo mas há uma dubiedade por um lado elas falam mostram planos fazem alguns movimentos ainda que tímidos em geral na Europa mas nos países notadamente em desenvolvimento parece que as coisas continuam como sempre eu dei o exemplo a ExxonMobil tem um plano enorme faraônico de investir horrores na costa do Suriname nosso vizinho de fronteira inclusive de costa muito próximo investir para extrair bilhões de barris de petróleo na região seria um investimento que vai na contramão de uma perspectiva de phase out do petróleo numa nova fronteira uma região que nunca teve exploração então isso seria um investimento que se feito teria uma perspectiva de ter 20 30 anos de duração totalmente incongruente e aí um comentário que eu fiz também sobre o hidrogênio verde o Januzi comentou que é algo que conecta bastante com a ideia de desenvolver mais a produção de eletricidade principalmente de eólicas offshore o hidrogênio verde ele está sendo vislumbrado como uma alternativa bem interessante para substituir os combustíveis fósseis e o hidrogênio verde nada mais é que o hidrogênio produzido a partir de fontes renováveis principalmente energia ólica solar em alguns casos pode ser de biomassa inclusive convertida a partir de etanol isso é algo que se estuda no Brasil e aí ele pode ser usado em transportes em outras atividades industriais inclusive discute-se mundialmente um mercado de hidrogênio verde hoje como tem um mercado internacional um mercado mundial de petróleo você compra e vende petróleo em bolsas no mundo todo discute-se ter algo similar para o hidrogênio verde Alemanha se vislumbra como uma potencial compradora ela quer garantir que sua matriz energética principalmente na parte de combustíveis se torne mais limpa então ela está sinalizando que vai ser uma compradora de volumes significativos de hidrogênio verde e alguns países estão também pensando em ser potenciais exportadores fornecedores mundiais de hidrogênio verde o Chile é um deles tem discussões aqui no Brasil comentaram aqui no chat tem uma iniciativa no nordeste e outros países também o hidrogênio verde é interessante que ele é uma etapa também ele pode ser usado em células a combustível ele não produz poluentes então um carro com o abastecido de hidrogênio ele só libera água então não tem também a questão da poluição nos grandes centros urbanos que aí qualquer combustível mesmo o biocombustível teria e o hidrogênio também ele pode ser utilizado para produzir outros combustíveis sustentáveis inclusive com a captura de CO2 aí tem uma reação química que combina hidrogênio e dióxido de carbono para produzir querosene sintético por exemplo que aí poderia ser usado por exemplo no setor de aviação civil Oi desculpa obrigada Ricardo o professor Nilce também foi citado várias vezes aqui ele está colocando algumas colocações aqui no chat eu gostaria de que a gente pudesse ouvi-lo professor bem-vindo Obrigado Ana Paula vocês estão me ouvindo? Sim Então vou tentar ser breve para não estourar o tempo mas é muito interessante a fala tanto do Ricardo Baitelli quanto do Fiji agora porque dessa questão dessa política dúbia das multinacionais em relação à transição energética mesmo e o que que eles fazem fora do Brasil e o problema que é a falta de uma política nacional ambiental séria e correta porque senão a gente vai virar um curral como se tivesse um quintal de retrocesso porque isso se aplica à questão inclusive não sei se foi o Heitor que fez a pergunta do do próprio Ricardo Baitelli em relação à falta de multinacionais ou falta de uma fabricante nacional de automóveis por exemplo né enquanto que os multinacionais nos seus países de origem estão trabalhando forte na transição para carros elétricos né aqui no Brasil vai ser o cemitério de tecnologias de combustão mais antigas e poluidoras se não tem uma política nacional séria e o mesmo aparentemente se aplica ao petróleo né porque enquanto que eles estão trabalhando em não perfurar em seus territórios em parar de ou diminuir o uso de petróleo não fazer novas fronteiras de petróleo eles estão trabalhando em abrir novas fronteiras de petróleo aqui né então isso aí é uma coisa muito séria que tem que tem que se trabalhar né claro que é uma questão muito política né exato e muito polêmica né e dava aqui para a gente ficar o dia inteiro debatendo sobre isso por isso eu fiz só um comentário rápido né porque isso aí a gente pode estender muito né professor muito obrigada o Juliano da Ara também vai entrar agora na próxima mesa mas ele quer fazer um comentário Juliano por favor rapidinho para a gente poder começar a próxima mesa infelizmente a gente tem pouco tempo porque o debate está super quente Juliano verdade Ana bom dia a todas e todos falando dessa nova fronteira lá do Suriname não podemos esquecer que a Guiana né iniciou um mega projeto de expansão já na divisa lá com o Amapá e o próprio estado brasileiro né a agência nacional do petróleo tem incentivado e criado uma política expansionista lá no Amapá no Maranhão e no Pará exatamente dentro dessa bacia sedimentar entre Guiana Suriname e o Amapá e isso nos preocupa grandemente eu tenho certeza que 2022 2023 2024 nós vamos ter muita dor de cabeça e muito trabalho em relação esse setor é ficar essas as colaborações em relação a essa expansão na região norte-nordeste do país obrigado Ana Paula obrigado Juliano é isso mesmo provavelmente a gente ainda vai ter aí alguns anos de muita dor de cabeça gente eu queria terminar essa esse primeiro primeira rodada de debate agradecendo muito para o Baitelo ter ficado aqui e nessa nessa enxurada como é enxurrada de perguntas que você recebeu foi excelente muito obrigada e a gente vai passar para a segunda mesa com o tema panorama de exploração de petróleo e gás na região de Santa Catarina nesse bloco a gente vai ter a participação do Juliano Bueno de Araújo que já está aqui com a gente na tela ele é engenheiro bacharel em direito mestre em gestão ambiental doutor em riscos e emergências ambientais diretor do Instituto Internacional Araiara e diretor técnico do OPG Observatório de Petróleo e Gás ambientalista há 34 anos desde criancinha né Juliano e ex-conselheira do CONAMA e do CNRH bem-vindo Juliano depois dele a gente vai ter a fala da doutora Ana Lúcia de Andrade Hartman que eu já vou apresentar a doutora Ana Lúcia é formada em direito pela UFSC mestre em direito ambiental e urbanístico pela Universidade de Limonges na França e no início da carreira trabalhou como advogada e servidora no TRE hoje ela é procuradora no MPF no Ministério Público Federal procuradora desde 1992 atuante na área de meio ambiente patrimônio cultural e direito e interesses indígenas e de populações tradicionais bem-vindos e vamos começar pelo Juliano com essa questão do panorama da exploração nessa região de Santa Catarina bem-vindo gente é com você Juliano eu também vou marcar aqui um tempinho de 10 a 15 minutos quando chegar uns 12 minutos eu te dou um toque primeiramente parabenizar a WWF e o AC e todo o grupo de organizações que vem trabalhando em prol da transição justa do mar sem petróleo de tudo que temos que ainda realizar hoje eu estou falando aí com vocês aqui diretamente de Imbituba no estado de Santa Catarina ontem à noite tivemos mais uma audiência pública de sensibilização informação da população numa rodada de visitação a todas as câmaras municipais aqui de Santa Catarina e também da Sebrae Legislativa no intuito de realizar aquilo que a Agência Nacional do Petróleo deixou de fazer que é informar a população que é termos o direito e a população ter o direito efetivo de saber que o seu litoral está sendo leiloado de igual forma estamos fazendo isso também no Pernambuco eu vou iniciar aqui a apresentação só um minutinho então falando um pouco sobre os aspectos jurídicos e para as pessoas que ainda não conhecem bem quais são os arrasoados as possibilidades de litigância tanto jurídica administrativa e societária que as organizações da sociedade civil podem realizar eu vou estar discutindo aqui com vocês não só aquilo que já foi realizado mas especialmente aquilo que pode ser realizado mostrando aí um caminho para as organizações da sociedade civil no aspecto de litigância o Instituto e a Fundação Arayara já atua com litigância há mais de duas décadas são mais de 178 ações civis públicas o arcabouço jurídico vamos lá lembrar a todos nós temos aí na Constituição Federal Brasileira o artigo 177 que constitui que há um monopólio da União sobre o aspecto da exploração fósseo e minerária no Brasil ou seja a pesquisa e a lava das jazidas de petróleo e gás natural e outros hidrocarbonetos bem como o seu refino a lei 9478 de 97 dispôs sobre a política energética nacional e implementou todas as medidas em relação à emenda constitucional número 9 de 95 e daí foi instituído o CNPE com a atribuição de formular as políticas e diretrizes de energia ou seja quando vamos aqui discutir questões relacionadas ao petróleo ao gás nós não podemos apenas falar da Agência Nacional do Petróleo que foi instituída na sua sequência mas também do Conselho Nacional de Política Energética a lei 12.351 barra 2010 delegou ao Poder Executivo o estabelecimento de políticas e medidas específicas visando aí o aumento da participação de empresas de pequeno e médio porte nas atividades de exploração e isso obviamente traz no cenário dos últimos leilões realizados pela ANP uma presença daquilo que chamamos de empresas nanicas e empresas médias do setor de petróleo muitas delas inclusive com baixíssima capacidade financeira de garantir qualquer tipo de indenização a vazamentos a comprometimentos ambientais mais severos ainda a resolução do Conselho Nacional de Política Energética número 10 de 2018 ele estabeleceu as diretrizes para o planejamento plurianual de licitações e vem acelerando isso a partir desses últimos dois anos em 2019 a resolução número 23 autoriza a criação de um grupo de trabalho para a expansão da exploração da plataforma continental brasileira em 18 de agosto de 2020 a ANP passa a ser autorizada a realizar a 17ª e a 18ª rodada e a agência ainda editou uma resolução em 2015 que estabeleceu os procedimentos para a realização das licitações de blocos para a concessão das atividades de exploração e produção de petróleo e gás e aí entra um fato muito importante todos os blocos que são colocados a leilão mesmo que não arrematados eles passam a ficar no leilão permanente ou seja nós temos aí um rompimento do modelo aonde cada certame ele se faz presencialmente quando esses blocos não são arrematados eles automaticamente vão para essa licitação permanente ou seja qualquer empreendedor do setor bate na porta da agência e lá faz a negociação para aquisição direta desses blocos a partir desse momento que foi aprovado pelo CNPE e pela ANP houve a publicação da comissão especial de licitação no caso específico agora da 17ª rodada as instâncias de participação da sociedade civil brasileira ela se dá basicamente só em três oportunidades a agência realiza uma única audiência pública geralmente na cidade do Rio de Janeiro a última teve um público assim absurdo de 72 pessoas apenas 72 brasileiros estavam presentes nessa audiência pública a agência abre uma consulta pública a qual ela não faz muito esforço na divulgação das suas atividades para que a sociedade civil a academia faça as suas contribuições esse prazo se dá em 30 dias ela descumpre alguns preceitos de ampla divulgação sobre esses aspectos em que sentido ao longo de todas as rodadas os municípios que são diretamente atingidos por qualquer leilão de concessão ou de exploração eles não são avisados tampouco as subnações os estados é comum chegarmos numa assembleia legislativa num diálogo com deputadas e deputados ou com o judiciário local para informar o que está acontecendo eles ficam surpresos de que os seus territórios foram a leilão ou serão colocados a leilão e por último nós temos aí o rito público o leilão em si ou seja a sociedade civil ela basicamente participa dessas três possibilidades lembrando a todos nos últimos leilões a agência nacional do petróleo vem impedindo a participação direta da sociedade civil o instituto arayara ao longo desses anos tem participado de todos os leilões com ações diretas há outras organizações que também o fazem nesses últimos leilões mesmo com mandato judicial nós não conseguimos entrar no leilão de forma pacífica para a nossa participação havendo aí uma discussão hoje já foi judicializada do fato da sociedade civil estar sendo impedida da participação direta então vamos lá falar um pouquinho sobre a 17ª rodada da licitação em novembro de 2019 então o CNPE autoriza a 17ª rodada agora em novembro de 2020 é aberto esse pré-edital das áreas em oferta e se cria aí um cronograma preliminar dessa rodada como muitos aqui já sabem a 17ª rodada de licitação ela conta com 92 blocos são 11 setores são 4 bacias sedimentares onde temos Campos Pelotas Potiguar e Santos as nossas ações civis públicas promovidas pela Arayara e que hoje consta mais de uma dezena de organizações e municípios que adentraram como amigos basicamente se dá na bacia de Pelotas aqui no extremo sul do Brasil estamos falando aí do extremo sul da ilha de Florianópolis até o extremo sul do litoral catarinense e também na bacia Potiguar no caso Fernando Noronha atual das rocas que é território do estado do fernambuco então bacia Potiguar há elementos importantíssimos da fauna marinha da sensibilidade isso foi discutido no primeiro workshop que foi apresentado para quem não assistiu a gente recomenda imensamente pelas contribuições técnicas e científicas mais uma vez eu parabenizo a WWF e o AC e as demais instituições nessa batalha contra a indústria fóssil vamos falar um pouquinho mais para vocês aqui do bloco da região sul aqui nós temos o talude de áreas de corais as unidades de conservação federais e a sobreposição da exploração desses blocos na região sul que de sobremaneira estão sobrepostos em áreas de reprodução e alimentação do pescado hoje é utilizado por comunidades tradicionais que hoje representam 48% de toda a produção do pescado catarinense e os outros 52% é a pesca industrial é a pesca dos armadores esses sindicatos e colônias de pescadores também estão se habilitando outros já estão habilitados nas ações civis públicas da qual logo adiante eu vou comentar com vocês retornando houve então apenas uma única audiência pública que foi realizada no dia 3 de fevereiro do presente ano uma uma baixa participação da sociedade civil houve então aí a consulta pública o Arayara enviou uma série de contribuições ao pré-edital outras organizações assim também o fizeram e nós requisitamos a exclusão de uma série de setores tanto da bacia Potiguar quanto da bacia de Pelotas o que é importante conversarmos com vocês é a importância da participação da consulta pública e do encaminhamento dessas contribuições técnicas é porque elas vão se dar como base das ações civis públicas ou de qualquer tipo de litigância ou outros objetos jurídicos ou legislativos à frente ou seja ela tem a importância e a relevância de você iniciar a construção de um diálogo de uma tese jurídica de uma tese técnica que vai ser aproveitada ao longo do processo que vai se realizar para contrapor blocos e setores que tragam efeitos nefastos a biomas sensíveis e obviamente também as questões climáticas e de emissões o ICMBio ele fez uma nota técnica onde de forma muito clara a propagação por longas distâncias de ondas sísmicas das atividades aqui tanto no bloco potiguar como no bloco aqui de pelotas vamos lembrar a todos quando falamos do bloco de pelotas nós estamos falando de uma área extremamente sensível a cetáceos a uma série de biomas onde há 89 espécies ameaçadas o IBAMA também coloca a questão dos taludes da plataforma continental é dentro dessas plataformas em que há uma grande reprodução de animais e também da sua alimentação e daí é feita a realização de uma nota técnica também pela sociedade civil com a participação do observatório do clima do observatório do petróleo das universidades e da academia aqui da região sul para termos aí alguns sinais o primeiro deles é apontarmos que a absoluta insegurança deste leilão falando um pouco sobre oi obrigado obrigado então uma série de organizações vem realizando ao longo desses anos todos uma série de ações públicas de litigância em relação à indústria petroleira vamos lembrar aqui dois deles em relação à 12ª rodada que a Coesco a colisão não fraca no Brasil e a Arayara adentrou com as ações civis públicas e capacitou o Ministério Público Federal da 4ª região para entrada de ações a WWF que vem realizando essas ações em relação a Abrolhos nós realizamos uma série de ações administrativas isso é importante quando você litiga você não pode exclusivamente falar de litigância no judiciário você realizar uma litigância administrativa você tem que informar as autoridades públicas e cobrar dessas autoridades públicas houve a elite gança societária do mercado junto à comissão de valores imobiliários também das comissões de valores imobiliários das bolsas dos países de origem das empresas matrizes ou seja foi realizado nove notificações dessas bolsas de valores dos países de origem as ações civis públicas elas se dão hoje em cinco processos dois deles já conjugados tanto do Pernambuco lá no caso específico de Noronha e Rocas e aqui no estado de Santa Catarina onde a juíza fez o seu primeiro julgado dando deferimento ao pedido liminar parcial retirando 42 blocos exploratórios e deixou de forma muito clara a forma proativa antecipatória inibitória e cautelar desse pedido por isso diante de todas as provas e dos arrasoados técnicos e jurídicos houve aí o deferimento por parte da ação civil pública o Sindipetro tanto do Rio Grande do Sul quanto do Paraná Santa Catarina adentrou como amicus cura em relação a esses blocos em relação a essa ação civil pública nesse deferimento e a partir daí o Ministério Público Federal a doutora Ana Ratma vai falar logo em seguida também adentrou com seus preceitos a Fundação Lagunense de Meio Ambiente entrou como a Micuspuri a Ana Petro a APA da Baleia Franca a ANDA a Confrem e agora mais outros nove municípios a partir do momento em que cada município desse realizou as suas audiências públicas e capacitamos isso isso traz um resultado importante dessa litigância aonde os investidores de forma muito clara colocam que estas ações a retirada desse bloco e a participação da sociedade civil quando desta informação coloca absoluta insegurança jurídica e apresenta obviamente o fato da agência ter apresentado blocos e setores que não tem capacidade e viabilidade para sua exploração então isso é um ponto extremamente chave de importância do resultado da litigância seja ela no seu efeito suspensivo ou das outras ações civis públicas nesse momento há uma ação climática em distribuição de outros de outras três temáticas uma exclusivamente sobre o aspecto do clima outra a baleia azul que entrou com a ação civil pública ontem mesmo nessa audiência pública aqui em Bituba estava lá a baleia falando para os vereadores e foram o município o próprio prefeito homologou a entrada também do município de Mituba na ação e no pedido suspensivo houve também outras ações legislativas importantes como o PDL apresentado pelo deputado David de Miranda e toda a bancada do pessoal que é o PDL número 113 com subsídios da nossa instituição depois do PDT com o Túlio Gadelha e o Carlos Lupe no STF e é óbvio quando você fala de litigância jurídica eu sempre falo que é uma litigância auricular você tem que conversar você tem que demonstrar que a sociedade está interessada está impactada está mobilizada e com isso você realiza uma série de ações de sensibilização de informação de chamamento de provocação e com isso nós ganhamos alguns resultados importantes um deles é a ampliação dos amigos da corte dentro das ações e passamos a cumprir aquele papel onde o legislativo mais as ações cívicas públicas se compõem num resultado de pedido de retirada desses blocos de efeitos suspensivos e obviamente com isso ganhamos outros aspectos de sensibilização e de participação da sociedade o que nós ainda podemos fazer a litigância dos estados e municípios por não terem ainda sido consultados então várias câmaras de vereadores tem entrado com os pedidos de suspensão junto a agência nacional do petróleo também ao CNPE aí a participação de todos uma mobilização grande no dia 7 de outubro na cidade do Rio de Janeiro Arayara com frem OC aí pelo menos 10 ou 12 ônibus que vão sair do Pernambuco e de Santa Catarina para a participação desse leilão onde haverá uma grande manifestação lá no Rio de Janeiro com a participação também do Fridays for Future da ANDA e de demais organizações organizações enfim eu deixo aí um espaço para as nossas discussões e perguntas mas lembro a todos nós quando realizamos as ações civis públicas isso é uma uma sugestão dada aí para toda a sociedade civil não há como termos resultado sem que a base sem que a sociedade sem que as partes que serão impactadas não participem diretamente disso sem que você componha uma construção com todos os setores há exemplo do que foi realizado aqui em Santa Catarina onde temos o sindicato da pesca o sindicato dos trabalhadores da pesca o sindicato dos armadores o sindicato de turismo e todas as partes participando ativamente e com isso a gente tem um resultado efetivo Ana Paula onde a sociedade ela é informada ela é mobilizada a corte é informada e mobilizada e obviamente isso traz aspectos importantes da construção coletiva do movimento antifácil brasileiro era isso Obrigada Juliana olha a gente aqui ficou te dando mais tempo porque afinal de contas você está trazendo a baleia azul para falar e para entrar com todo esse movimento maravilhoso agora eu passo rapidamente a palavra para a doutora Ana Lúcia Hartmann é um prazer tê-la aqui conosco bem-vinda doutora é com você Bom dia a todos o prazer é tudo meu eu até me aproveito para pedir desculpas que eu não pude participar de outros eventos porque nós estamos com uma carga é bastante pesada de trabalho principalmente agora durante a pandemia e como foi dito antes eu trabalho também com populações tradicionais e as indígenas e essa pandemia tem demandado um cuidado muito grande com essas populações eu quero dar eu acho que o mais importante é dar os parabéns para vocês e principalmente para a Araiara pelo trabalho que tem sido feito é um alívio muito grande ver a sociedade civil trabalhando tão bem organizadamente para levar essa discussão política porque isso é uma discussão política mais do que uma discussão jurídica eu tenho dito isso muito nas ações e quando eu recebo representações da sociedade civil não se pode colocar tudo nas costas do judiciário que a gente sabe que é um que é também um entorno um elemento preocupante não é não é não é seguro e a gente vê muito rapidamente isso acontecer trazer as representações do ministério público quererem que a gente ajuize rapidamente enquanto existe toda uma luta que está sendo muito bem travada nesse caso que é de conscientização de informação de discussão administrativa de discussão política que tem que estar junto e até anteceder se for necessária a judicialização bom sobre a judicialização eu só gostaria infelizmente a notícia não é muito boa no caso da liminar aqui de Florianópolis houve a suspensão dos efeitos pelo tribunal da quarta região nos pegou de surpresa Juliano permitam-me chamá-la assim Juliano até porque bom nem tanto porque a gente já tem tido algumas decepções com esse ex-colega que agora é o desembargador relatou foi um colega bastante ativo na área ambiental inclusive com alguns casos pioneiros aqui no sul no Brasil sobre saneamento por exemplo sobre poluição no mar e que a gente percebe pela liminar que ele definiu o pouco cuidado com elementos que são muito caros ao direito ambiental principalmente os princípios de prevenção de precaução da participação informada da sociedade nas decisões sobre o meio ambiente mas infelizmente isso já dá o tom de como o Tribunal da Guarta Região recebe essa discussão esperamos que a gente consiga reverter isso eu tenho inclusive conversado com os colegas em Porto Alegre para a gente tentar algumas reuniões virtuais com o desembargador Ovale para a gente tentar alterar um pouco essa isso é muito importante também a gente conversar com os desembargadores de Porto Alegre para tentar alterar essa percepção que eles têm e da liminar que foi definida o que mais me preocupou é um apego que a juíza daqui não teve e que normalmente não tem nós tivemos sorte nessa distribuição com a doutora Marjori que é um apego muito grande a regras intralegais a portaria o decreto a instrução então já que está de acordo com aquilo então tá bom a avaliação não foi feita mas isso não quer dizer que não possa ser feita depois quer dizer uma posição laxista muito complicada né bom aqui em Santa Catarina nós temos alguns precedentes de grandes lutas de empreendimentos que também que também respondiam a um certo um certo necessidade que se tem aqui do empresariado local de desenvolvimento a qualquer custo né nós passamos por uma longa discussão judicial com quatro cinco ações judiciais simultâneas no que diz respeito aquela usina de superfosfato que era um interesse da Bung depois do interesse da Vale do Rio Doce que ainda continua o interesse da Vale do Rio Doce mas como a Vale do Rio Doce está muito preocupada em resolver os seus passivos lá em Minas Gerais em Brumadinho em Mariana ainda por discussão está em stand-by né mas que eles não existiram nós estamos inclusive tentando tentando um reconhecimento da decadência do direito de labra o que também pode ser preocupante porque isso pode entrar novamente numa rodada de novo direito de labra sobre aquela região né já que o que se diz é que seria o depósito para a produção de superfosfato mais importante de toda a América Latina já naquela ocasião alguns municípios se uniram às ONGs e ao Ministério Público justamente por conta de outros aspectos da economia que não estavam sendo não estavam sendo priorizados né que é o aspecto da água né da água potável para as populações e o desenvolvimento de outro tipo de economia inclusive a economia turística né no caso do estaleiro do Eike Batista também quando ele era que também tentou se localizar no litoral catarinense no tempo em que ele era um dos homens mais ricos do Brasil e era recebido com festas e tapete vermelho também houve inclusive uma aliança inédita em Santa Catarina que era um empresariado um forte empresariado do setor turístico com as ONGs ambientalistas contrárias a esse empreendimento que felizmente também não conseguiu e graças em grande parte ao ICMB o local que não conseguiu se estabelecer bom então agora nós estamos entrando numa briga muito grande e aí eu estava assistindo antes e eu achei espetacular as informações que nós temos científicas dos pesquisadores principalmente no que diz respeito não só aos efeitos e aos riscos desse tipo de exploração mas também a essa tendência e aqui eu queria eu acho que a gente tem que que esse é um discurso e essa é uma discussão essa é uma pergunta que tem que ser privilegiada essa tendência que o Brasil está entrando ou voltando de apresentar o seu território como o território a ser utilizado pelos outros países e pelos empreendedores internacionais como o local de depósito de lixo usando um termo um pouco duro mas quer dizer aqui pode tudo a gente já viu isso nós já passamos por uma década de 70 em que se dizia isso venham poluir nosso país porque nós precisamos de dinheiro nós precisamos de desenvolvimento então venham para cá poluir infelizmente parece que nós estamos entrando nesse discurso de novo sem que a sociedade que está desesperada no momento de crise econômica e de pandemia tenha até forças para se debruçar sobre esse problema então é muito grave nós estamos num momento em que o mundo inteiro está discutindo investindo em mudança dos seus paradigmas dos seus parâmetros principalmente de energia e nós vemos aqui o caminho oposto aqui nós vamos nós vamos utilizar os carros da gasolina ainda aqui nós vamos explorar o petróleo ainda aqui nós vamos deixar poluir os nossos lares e vamos acabar com os nossos bancos de espécies marítimas então muito grave a situação de Santa Catarina infelizmente o contexto político é muito difícil embora eu acho que a Araiara conseguiu uma uma parceira de lutas muito importante que é a deputada Paulinha os outros deputados e vereadores também são muito importantes mas não são do governo e a deputada Paulinha é a líder do governo na Assembleia Legislativa e foi prefeita de um dos municípios que vivem praticamente só do turismo de Santa Catarina então é muito importante essa aliança é muito importante e eu tenho impressão que se consegue até mais até se me permite a minha ideia junto com outros colegas da MPF é da gente abrir essa discussão com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina também nós temos uma forte aliança com eles no que diz respeito à proteção e recuperação do Mato Atlântico eu acho que a gente pode fazer um grupo de trabalho sobre a questão do mar também embora não haja atribuição deles na área jurídica mas acho que isso é super importante essas audiências que vocês estão fazendo são super importantes para alertar para informar eu tenho certeza que o movimento ecologista de Santa Catarina também vai participar ativamente de tudo isso eu já fiz parte desse movimento e sei que tem pessoas muito agredidas nisso e eu acho que nós temos um longo caminho pela frente mas que eu acho que já está partindo de bases bastante importantes eu acho que nós temos que fazer isso nós temos que fazer reuniões virtuais reuniões presenciais eu me comprometo aqui contigo a fazer essa ponte com o Ministério Público Estadual vou falar também com os colegas do Ministério Público Federal de outros estados que estão com essa atividade infelizmente vocês sabem também vou ser bem sincera com vocês nós estamos com dificuldade de coordenação nacional dentro do Ministério Público Federal nós temos hoje uma quarta câmara de coordenação de revisão do Ministério Público Federal que é no mínimo contraditória vou usar a palavra só contraditória mas que tem sido também não só não tem ajudado não tem colaborado mas tem sido um empecilho para que a gente possa fazer atuações coordenadas no Brasil então isso é bem complicado nós também estamos passando por um momento político difícil em Santa Catarina como vocês já devem saber nós não temos uma Secretaria Estadual do Meio Ambiente nós temos uma Secretaria de Desenvolvimento Sustentável que na verdade sempre foi capitaneada pelos empresários de Santa Catarina nós temos a superintendência do IBAMA hoje nas mãos de um empresário de um empresário importante filho do ex-presidente da Federação de Indústrias de Santa Catarina nós temos um Instituto do Meio Ambiente o órgão estadual do meio ambiente extremamente fragilizado e também colocado nas mãos de políticos por conta de um arranjo do governo do Estado dentro de uma discussão de impeachment estadual então temos vamos dizer que nós temos uma situação institucional bastante complicada o que não quer dizer que a gente não possa ter aliados importantes dentro do governo do Estado acho que isso é possível mesmo que a gente saiba que ano que vem não tanto partindo do eleitoral o que é também extremamente difícil porque aí as alianças do empresariado elas se fortalecem e aí nós vamos ter um ambiente bastante hostil para esse tipo de discussão então por isso também é muito importante que essas audiências não só por conta do milão em outubro mas por conta da situação política também é muito importante que a gente consiga avançar com essas discussões com essa informação ao público então por enquanto eu acho que era isso e eu acho que a gente tem um caminho pela frente mas espero que a gente consiga consiga avançar bastante e mais uma vez meus parabéns pelo trabalho de vocês obrigada obrigadíssima doutora Ana Lúcia é muito incrível assim toda essa essa colocação principalmente quando você chama atenção dessa questão de 50 anos atrás da convenção de Estocolmo que ano que vem a gente vai estar comemorando 50 anos e que há 50 anos atrás o Brasil estava lá com faixas dizendo poluição vem a mim e a gente está exatamente voltando para isso quando eu vejo aqui nessas manifestações faixas dizendo que o problema da Amazônia são as leis que ilegal na Amazônia são as leis é impressionante o que a gente está passando realmente é um retrocesso muito grande e ao mesmo tempo muito importante de que por mais problemático que seja como a senhora comentou a questão judiciária mas é o que está nos salvando na grande maioria das situações tem várias perguntas aqui eu vou começar pela Nicole que pergunta o seguinte para a doutora Ana Lúcia a doutora Ana Lúcia mencionou que o judiciário está passando por mudanças complicadas então a pergunta é se a ANP desconsidera os estudos ambientais e avisos da comunidade científica e se o STF deferir para a agência reguladora quem irá defender o meio ambiente equilibrado e a vida conforme a constituição federal o que mais pode ser feito é uma questão quase filosófica olha eu ainda continuo ontem ainda estava discutindo com uma colega da AGU a AGU tem sido outro ambiente difícil atualmente a cúpula da AGU principalmente mas a gente verifica eu tenho verificado isso assim colegas ainda ontem ainda eu fiz duas audiências em que eu fiquei muito feliz porque eu encontrei um colega da AGU extremamente sensível à questão dos indígenas e um colega do ICMBio um procurador federal atuando pelo ICMBio extremamente participativo e preocupado e com iniciativas no que diz respeito às unidades de conservação federais no estado então eu fiquei muito feliz porque a gente encontra ainda isso mas a gente verifica que aquelas tais principalmente aqueles pareceres vinculantes da AGU tem sido assim terríveis eles tem sido terríveis eles tem amarrado os nossos colegas procuradores federais principalmente do IBAMA em teses que são incríveis né vejo essa discussão sobre a utilização da lei da Mata Atlântica como lei especializada que ela é em detrimento do código de florestal e os nossos colegas da AGU manietados pela cúpula inclusive em todas as ações que nós entramos no país com pareceres vindos de Brasília em que eles não podem sequer opinar e a gente sabe que eles eles não concordam com isso né então nós temos uma situação complicada mas eu ainda tenho muita esperança no judiciário e nessa atuação do Ministério Público e dos procuradores federais e principalmente das ONGs e eu acho por isso que eu acho que essa essa discussão com os desembargadores com os ministros é muito importante com os juízes é muito importante porque eu acho principalmente para passar essas informações científicas que isso acaba convencendo muito mais do que a discussão jurídica propriamente direta porque é muito diferente eu dizer assim olha tem que usar o princípio da precaução porque não existe conhecimento adequado a gente sabe que os planos de contingência não são bons etc etc agora quando um cientista diz para um desembargador para um juiz para um ministro o que pode acontecer de real para sempre o que é o dano irremediável tem outro peso tem outra é outra categoria de discussão então eu acho que a gente tem que abrir essas discussões eu acho que os ministérios já avançaram muito nessa conscientização dos seus membros a respeito das questões ambientais não avançamos tanto na magistratura mas nós temos possibilidade nós estamos por exemplo com ajuda imensa da associação dos magistrados pela democracia no que diz respeito ao marco temporal indígena eles inclusive a Débora Duprac que é subprocuradora aposentada está trabalhando para eles gratuitamente está inclusive fazendo a defesa oral no Supremo pela associação dos magistrados então existem espaços de discussão e eu ainda acho que tem espaço até no Supremo Tribunal Federal agora essa semana ainda o Supremo Tribunal Federal conseguiu barrar mais uma tentativa de legalizar o uso do mercúrio no garimpo na Amazônia então existe isso graças ao Supremo também se conseguiu barrar aquela alteração aquela anulação da resolução Conama 303 no que diz respeito às restingas então tem o Supremo tem sido assim como o STJ principalmente quando cai nas mãos do ministro Herman eles têm sido são ambientes do judiciário que tem sido ainda o nosso salva-vidas esperando que nas eleições do ano que vem também as coisas melhorem no que diz respeito ao executivo federal né o legislativo federal a gente sabe que é muito difícil mas existem também movimentações muito importantes lá dentro eu acho que tem algumas iniciativas muito boas essa iniciativa também dos parlamentares pelo meio ambiente é muito importante muito boa isso tem alavancado e tem inclusive dado ânimo a esses parlamentares que se sentem minoria nas suas casas legislativas e que de repente encontram um coletivo bastante aguerrido e com experiência né então eu acho que acho que ainda temos ainda temos muitas possibilidades no judiciário eu acho que não se descarta isso mas acho que mais uma vez acho que o mais relevante é a discussão política é a conscientização da população e desses ambientes possíveis desses ambientes que não são totalmente hostis para os riscos dessa exploração petrolífera e não só para os riscos acho que isso foi importante do que foi dito antes dessa nossa mesa né não só para os riscos mas também para os caminhos equivocados que o país está adentrando né na contramão de uma discussão mundial que se quer longe desses combustíveis fósseis né então acho que acho que é por aí que a gente vai verdade muito obrigada tem uma pergunta aqui para vocês dois já fazendo o link com o papo que a gente está tendo hoje com também o que foi apresentado no workshop passado sobre a área sedimentar avaliação ambiental de área sedimentar então a pergunta é do Vinícius do WWF que está aqui com a gente imaginando os piores cenários de derramamento de petróleo nessas áreas de fronteira por exemplo Pelotas fãs do Amazonas Camamu Almado Potiguar como a avaliação ambiental de área sedimentar pode colaborar como ferramenta para definir áreas de exploração com menor risco de vazamentos de petróleo ou mesmo coibir o leilão em exploração em áreas onde de forma prévia sejam identificados como risco então por favor Juliana e doutora Ana Lúcia se vocês puderem comentar deixa eu começar então Vinícius essa pergunta sua é aquela tipo de pergunta que não se faz mas vamos lá né que houve uma decisão muito recente do STF em relação a esse a questão das AES né o CNPE e a ANP ela se colocou numa posição do seguinte ela realiza aquela nota conjunta Ministério do Meio Ambiente Ministério de Minas e Energia e na sua decisão eles se dizem hoje como famoso se basta ou seja esse colegiado ele realiza vários vários processos quando é definido que não há risco ou que o risco é minorado literalmente há uma dispensação da análise prévia das AES mesmo que isso esteja no bojo jurídico mesmo que isso tenha que ser realizado né aquela história primeiro eu faço o leilão recebo os recursos assino o contrato depois eu faço algumas exigências e daí obviamente muitas dessas exigências não são cumpridas e daí aquele trabalho das organizações da sociedade civil do Ministério Público Federal e estaduais adentrarem com as suas ações de forma pulverizada o que gera obviamente custos significativos e em alguns momentos até mesmo não somos capazes enquanto sociedade de suportar um volume agigantado de demandas então de fato as AES essa análise ela tem um aspecto importante de análise de prevenção a riscos maiores mas não a acidentes a atividade exploratória nessa fase dessa décima sétima rodada a exemplo ela vai realizar centenas de perfurações para identificar poços comerciais ou seja poços que tenham capacidade de explotação e ela vai realizar algum tipo de estudos das bacias sedimentares na região sul infelizmente a exemplo nem mesmo as análises de batimetria hoje que foram apresentadas no leilão foram cumpridas ou por exemplo a questão do carreamento de óleo chegou na nota técnica conjunta do MME e MMA eles colocam que o estado de Santa Catarina não tem eventos climáticos Ana Lúcia severos eu acho que eles se esqueceram do vento sul aqui desse estado e se esqueceram do tufão Catarina e se esqueceram de todos os eventos climáticos altamente severos que acontecem quase que anualmente agora aqui em Santa Catarina ou seja a questão das bacias sedimentares desses estudos ela é importante mas ela não se basta nessa construção de evitarmos que áreas ou essa expansão exploratória em cenários dos extremos do Brasil possam se realizar desculpa doutora Ana Lúcia quer completar eu quero quero sim agora desses eventos climáticos eu fiquei pasma aliás desde a COP21 que foi lá em Paris que já foi divulgado um documento técnico que coloca o sul do Brasil principalmente o estado de Santa Catarina do Sul da América do Sul indo do Atlântico até o Pacífico como um corredor desses eventos climáticos de ventos e também um corredor de aumento de pluviosidade o que da Santa Catarina já é bem complicado e eu vi recentemente agora no começo do ano foi divulgado pelo pessoal da meteorologia de Santa Catarina clima terra etc eles colocaram uma avaliação que eles têm feito dos eventos do tipo ciclone extra tropical e como eles têm no último ano e como ele tem sido tornado frequente em Santa Catarina das fragilidades de Santa Catarina é bom lembrar também que nós temos a nossa lei estadual de gerenciamento costeiro até hoje não foi regulamentada e não foi regulamentada até porque não existem elementos básicos para essa regulamentação PASME nem a ilha de Santa Catarina tem um levantamento completo das suas correntes marítimas a ilha de Santa Catarina que é onde fica Florianópolis quanto mais o estado inteiro então você imagina como é que você faz um plano de contingenciamento de risco de derramamento de petróleo num estado que sequer conhece suas correntes marítimas com profundidade isso é uma loucura é uma loucura completa agora o que é o que é complicado aí eu volto para aquele problema não é só nesse caso mas no Brasil a gente tem atuado muito contra regras intralegais neste caso das avaliações é isso quer dizer então criaram essa possibilidade dos ministérios se posicionarem sem a avaliação isso é absurdo quer dizer nós abrimos mão de licenciamento abrimos mão de avaliação e vamos para a simples decisão política do ministério é loucura total é uma loucura total o que é importante lá na DPF a DPF 825 né lá que está no Supremo o que é importante lá é que tem uma brecha que diz quer dizer talvez seja possível fazer o leilão sem que haja essa avaliação mas a avaliação não prescinde de licenciamento isso é importante essa brecha foi aberta pelo Supremo né então nós temos essa possibilidade de bater pé pelo licenciamento então são muitas batalhas tem essa batalha para que não aconteçam os leilões ou que pelo menos quem participe do leilão participe devidamente advertido que é a primeira batalha né porque depois dessa batalha nós vamos brigar por essas avaliações muito bem feitas e feitas e transparentes e com possibilidade de contraditória etc etc e vamos brigar também com licenciamento ambiental com todos os seus elementos um licenciamento ambiental como se deve né então eu acho que é uma primeira batalha mas é muito importante que a gente brigue muito por essas avaliações porque isso é o tipo de conhecimento que nós não temos e não temos no Brasil inteiro né é eu tenho várias perguntas aqui mas ainda continuando sobre esse assunto eu vou pular aqui para uma colocação e uma pergunta para ainda dentro desse tema o Cristiano Vilargo que é do Ibama que inclusive trabalhou nesse decreto nessa portaria dos AAS ele coloca aqui que foi pensada justamente para isso né esse instrumento daí a relutância do Ministério das Minas e Energia e da própria MP de implementar efetivamente esse instrumento né e ele explica que isso é porque desde 2012 até agora não temos sequer um processo desses finalizado e aí a Sueli pergunta Sueli Araújo pergunta aqui para a doutora Ana Lúcia qual a chance de uma ação judicial pretendendo obrigar o governo a parar de enrolar e realizar as avaliações ambientais de área sedimentar que linda ideia e que bom revela doutora Sueli um prazer dos tempos em que vem presidido é uma ideia muito boa é uma ideia que tem inclusive existe uma discussão nacional entre alguns membros do Ministério Público Federal que diz respeito à litigância climática e outro tipo de litigância principalmente no que diz respeito aos licenciamentos ambientais a excelente ideia acho que a gente tem que vamos botar pé eu acho que talvez talvez essa seja saída os colegas da Amazônia optaram por não fazer discussões no que diz respeito a alguns aspectos de licenciamento de fiscalização a nível nacional mas concentrarem nas discussões sobre o bioma Amazônia eu acho que foi uma decisão muito sábia até porque para não para a gente não perder outras possibilidades de a gente atacar no particular acho que é uma excelente ideia acho que a gente não vamos perder esse fio da meada vamos tentar discutir isso aí a senhora vai ser a nossa consultora excelente excelente o Vinícius faz uma outra pergunta aqui para o Juliano deixa eu só voltar aqui o Juliano mencionou um detalhe importante sobre a oferta permanente e que ainda fica algumas dúvidas ele menciona que aqueles blocos que não são leiloados podem ainda ficar à disposição do mercado através da da oferta permanente como funciona essa decisão do que fica ou não na oferta permanente que áreas estão em risco com esse formato de oferta Vinícius a oferta permanente ela consiste numa oferta contínua de blocos exploratórios e das áreas chamadas de acumulações marginais há blocos que são devolvidos pela agência há blocos que não são explorados e há blocos que são colocados a leilão e que não há uma oferta então e há uma exceção que são os blocos localizados no polígono do pré-sal ou em áreas chamadas estratégicas ou na plataforma continental além das 200 milhas que daí há outros aspectos legais ou infralegais em relação às resoluções do CNPE especialmente a resolução número 17 e a resolução número 3 que faz esses ajustes em relação às disponibilidades desses blocos nós temos hoje salvo melhor juízo 148 blocos exploratórios e 14 áreas com acumulações marginais no rol do objeto das ofertas permanentes ou seja todas as rodadas nós vamos entrar agora na 17ª rodada todas as rodadas em que foi colocado as poligonais das ofertas de blocos não há um comprador mas ela foi colocada a leilão não houve oferta isso entra numa espécie de balcão da agência uma espécie de prateleira que aquela ele já fica em oferta aí como que funciona isso sob o aspecto de mercado uma empresa petroleira bate na porta da agência faz uma oferta há sempre os ciclos de blocos de oferta permanente ela faz uma oferta ela faz uma forma desse pagamento a agência coloca uma data limite avisando o mercado olha existe uma empresa petroleira interessada no bloco x exemplo aqueles blocos lá de abrólhos ou ou outros blocos que atinjam diretamente áreas extremamente sensíveis seja sob o aspecto da biota marinha seja sob o aspecto do risco a grandes acidentes ou seja sob o aspecto da ampliação dos danos climáticos e passado esses 90 dias isso vai para uma sessão pública quando há concorrência quando não há concorrência e o preço se dá na cota mínima a agência o comprador vai lá assina um contrato e lá é feito essa negociada o que que isso trouxe de prejuízo da participação pública e da sociedade civil até aqui aproveito a doutora Ana Lúcia que sempre foi muito corajosa aqui no estado de Santa Catarina para quem não conhece a história da Ana Lúcia de fazer enfrentamentos que poucos foram capazes de fazer então a provocação é qual como é que se dá essa mudança dentro da agência nacional do petróleo de criar esse mecanismo não tão transparente e sem a participação da sociedade civil num leilão que nunca termina e daí a dificuldade das organizações da sociedade civil e até mesmo do judiciário e especialmente do ministério público de ter que ter equipes exclusivas de litigância de acompanhamento do setor petroleiro e de gás e dessas trocas de blocos exemplo recentemente a Total se desfez lá dos blocos do Amazonas e a Petrobras adquiriu nesse conceito de trocas de blocos ou de aquisições de blocos esse é um outro desenho então Vinícius ficarmos atentos sobre o leilão permanente e ampliarmos as capacidades da sociedade civil nesse monitoramento e nos diagnósticos e especialmente numa demanda agigantada de judicializarmos e daí é óbvio quando uma organização da sociedade civil judicializa primeiro ela tem que fazer isso de forma apropriada e com toda a técnica ela tem que lembrar que ficará anos litigando e isso obviamente gera custos Ana Paula excessivos poucas organizações da sociedade civil hoje no Brasil tem capacidade corpo técnico jurídico e técnico para manter as suas ações longivas vamos dar o exemplo aí da ação civil pública de 2012 2015 em relação ao fracking no país e que foram bloqueados basicamente o certame inteiro e que nesse julgado agora no STF o julgado agora da quarta região nessa decisão diria que infeliz sobre a decisão que a juíza Marjo fez aqui em Santa Catarina ele usou elementos da 12ª rodada na sua análise então é de extrema importância de que todos nós tenhamos uma atenção especial a esses blocos permanentes e que possamos criar mecanismos de controle e de diagnóstico dos riscos que estão presentes e que não são anunciados ou seja não há a divulgação ou a publicação disso de uma forma mais ampliada obrigado antes de pedir para a doutora Ana Lúcia complementar eu queria já complementar com uma pergunta aqui da Suelita da Arara dizendo o seguinte lembrando ainda que a 18ª rodada para 2022 será impactado todo o litoral do Rio Grande do Sul na bacia de Pelotas a Araiara continuará na litigância e mobilização dessa bacia doutora Ana Lúcia qual a sua opinião sobre o MP do estado do Rio Grande do Sul em relação a esse assunto não olha só você não tem mensagens novas nós temos um outro cenário temos um MPF muito aguerrido muito bom meus colegas do Rio Grande do Sul são excelentes mas nós não temos o mesmo apelo turístico que tem Santa Catarina no seu litoral bem ao contrário e nós temos hoje uma classe política no Rio Grande do Sul talvez pior que a de Santa Catarina que o que já é complicado então vai ser uma vai ser uma batalha e tanto agora existem também existem também alguns mecanismos internacionais lá eu estava me lembrando agora que toda aquela região da Grande Ritim do Rio Grande do Sul faz parte é mapeada dentro da convenção rança então aí nós podemos até buscar elementos em direito internacional ambiental tanto para cá como para lá mas para lá especialmente por causa dessa indicação da Grande Restinga mas a gente já viu em outras batalhas principalmente em Rio Grande que a economia desenvolvimentismo falou mais alto mas temos a nossa a nossa grande especialista em pesca que é a colega Ana Liz Becker lá em Rio Grande que eu tenho certeza que vai ser uma grande aliada lá no Rio Grande do Sul já estou dando trabalho para ela agora essa questão ali dos blocos que ficariam na manga para uma para uma comercialização interna sem qualquer divulgação isso é uma loucura uma loucura total é mais ou menos o que acontece com o direito minerário também o direito minerário tem sido assim e não dá a gente não tem como fiscalizar isso a gente só consegue fiscalizar quando vem aquele empreendimento grande em área protegida que a população dá um grito aí a gente consegue ir atrás mas não tem como ninguém tem como fazer isso por isso essa importância de se bater pé em cima desses princípios de direito ambiental de licenciamentos adequados de necessidade de licenciamento de transparência e de participação informada cada vez mais vamos bater pé em cima disso acho que tem outras possibilidades também acho que a gente também nessa questão da participação informada a gente ainda tem algumas cartas a questão das populações tradicionais também do litoral também acho que a gente tem que puxar também pela resolução 169 da OIT acho que tem tem várias possibilidades vai ser mais ou menos uma guerra de guerrilha vamos usar vários 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 argumentos e vamos tentar chegar lá mas eu acho que está mais do que na hora realmente da gente fazer uma discussão boa com os desembargadores da quarta região até antevendo essas batalhas de recursos que nós vamos nós vamos ter que enfrentar é isso mesmo aliás reforço aí o que a doutora Ana Lúcia falou aliás esse time das anas porque a doutora Annelise Beckmann também sempre foi uma super aliada dos nossos movimentos com a relação da pesca fazendo aqui um coro nessa discussão eu queria chamar Sueli Araújo que foi mencionada para fazer algumas colocações Sueli por favor Ana como depois eu vou fazer o fechamento eu vou ficar só na avaliação ambiental de área sedimentar e da importância dela no caso o quanto ela é importante para afastar explorações locais inadequados você tem a mesma discussão na avaliação ambiental estratégica com relação ao licençamento ambiental em outros empreendimentos qual a especificidade eu pessoalmente considero a avaliação ambiental de área sedimentar uma modalidade de avaliação ambiental estratégica qual a especificidade no processo de licenciamento do petróleo é porque a licença ela vai ser pedida depois que o leilão já foi feito quem adquiriu já fez investimento já gastou dinheiro tempo e um monte e esforços naquilo tudo então sempre a pressão em cima do licenciador quando você não está mais na fase da avaliação mais ampla sempre a pressão vai ser muito grande eu vou dar um exemplo dos blocos que eu neguei a licença para total dos cinco blocos na fase da Amazônia eu neguei no final de 2018 eles recorreram indeferiu o recurso o atual presidente do IBAMA no começo da gestão dele indeferiu novamente só que agora com a Petrobras eles estão retomando o processo e já entregaram um novo EIA agora em agosto então não desistiram depois de várias recusas do IBAMA eu acho que na verdade se somar as negativas porque teve pedidos adicionais dá umas quatro vezes já que houve recusa e eles começaram de novo agora já em cima dos pontos que foram apontados como mais críticos no licenciamento anterior e eu não duvido que a Petrobras tenha força para conseguir essa licença e quando você obriga a realização da avaliação ambiental de área sedimentar você já afasta de plano antes dos leilões as áreas inaptas as áreas mais sensíveis então eu acho na parte do petróleo fundamental mesmo acho que é uma é uma coisa que a gente tem que priorizar só isso Obrigada Sueli também concordo totalmente Bom gente eu queria agradecer muito a essa segunda mesa principalmente a participação do Juliano e da doutora Ana Lúcia muito obrigada a gente fica aqui nesse grupo unido para acompanhar todos esses desdobramentos e cada vez mais contando com a participação de vocês muito obrigada queria agora passar para para parte do evento que a gente vai comentar sobre uma carta que está sendo preparada para a sociedade então eu queria chamar a Mariana Andrade para comentar aqui a carta com vocês Mariana Olá me escutam bem? Sim Bom dia a todas e todos obrigada a todos os palestrantes e Ana e todos os participantes que fizeram comentários excelentes nas duas mesas que a gente teve anteriormente e estamos bem felizes com todo o conteúdo que a gente pôs trazer para esse workshop e entender um pouquinho como que a gente pode seguir em frente com relação a esse tema a gente veio para cá e já ouvir sobre esse assunto discutir um pouquinho sobre ele trazer questionamentos de diversos os setores e diversos pontos de vista já é um grande passo que a gente dá para abrir espaço para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema especialmente agora que a gente está num momento bastante urgente às beiras da 17ª rodada e que lógico o trabalho não acaba aqui é um trabalho permanente de mobilização da sociedade e pensando em todo o conteúdo que a gente abordou no primeiro workshop quem não teve a oportunidade de ver a gente divulgou o vídeo tanto na inscrição para esse evento quanto aqui no chat hoje e depois a gente vai repassar todo esse link de novo e a gravação deste evento também vai estar disponível para quem quiser consultar depois mas a ideia é que a gente reflita um pouco pense um pouco sobre todo o conteúdo que foi aqui compartilhado para que a gente monte uma carta para divulgar sobre esse assunto para posicionar alguns argumentos importantes para serem considerados dentro de todos os temas que a gente discutiu aqui eu vou compartilhar minha tela para mostrar para começar a explicar um pouquinho sobre o que que é essa carta e eu vou ler alguns trechos dela e vou convidar para que vocês todos que estão nos acompanhando aqui hoje e depois vou compartilhar a gente vai compartilhar com vocês também todo esse texto por e-mail para que vocês opinem e tragam sugestões mas a ideia é que hoje é apresentar alguns pontos principais do que a gente pretende ter no conteúdo dessa carta e abrir para que vocês que hoje estão aqui participando e trazendo discussões tão relevantes para esse assunto para complementar esse assunto possam também incluir outros argumentos que sejam complementares a essa carta então nessa carta a gente gostaria de chamar a atenção e pedir apoio tanto de governos quanto empresas investidores e toda a população brasileira para evitar o avanço de novas áreas de fronteira exploratória de petróleo então o avanço dessas áreas representa um risco para os modos de vida das populações locais para as gerações futuras e é um risco jurídico também para as empresas que buscam ampliar suas operações sobre essas áreas como já vem acontecendo e como a gente vai detalhar agora na carta a seguir o secretário geral da ONU da Organização das Nações Unidas António Guterres ele afirmou recentemente que a partir do relatório mais recente do IPCC que deve soar como uma sentença de morte para os desculpa que o relatório deve soar como uma sentença de morte para os combustíveis fósseis antes que esses combustíveis destruam o planeta mas mesmo diante desse alerta vermelho e a urgência da substituição desse tipo de combustível o Brasil e várias empresas continuam insistindo na exploração de petróleo e gás em outras novas fronteiras então esses são investimentos de altíssimo risco que além de colocar o país na contramão do século XXI e de todas as necessidades de transição energética que a gente comentou aqui anteriormente hoje esse tipo de exploração também ameaça territórios estratégicos para pessoas e ecossistemas únicos para a biodiversidade marinha como a gente abordou bastante também no primeiro workshop então diversas empresas continuam expandindo seus investimentos em infraestrutura para a extração de combustíveis fósseis e muitos países permanecem ofertando blocos nessas fronteiras não exploradas inclusive com grandes riscos de impactos socioambientais e o Brasil é um desses países e como a gente discutiu aqui hoje é algo que é bem sério a extração e o uso de combustíveis fósseis precisam ser rapidamente descontinuados esse é o entendimento que a gente tem diante do relatório do IPCC e das discussões que a gente vem trazendo nesses dois eventos porque eles intensificam as mudanças climáticas promovem impactos socioambientais negativos degradam tanto ecossistemas terrestres quanto costeiros e marinhos em escalas que a gente ainda não conhece totalmente a 17ª rodada como o Juliano bem explicou ela está programada para acontecer agora em outubro de 2021 e ela vai ofertar 92 blocos em regiões offshore que são regiões longe da zona costeira em mar aberto e que estão distribuídos em quatro bacias sedimentares ao longo do litoral brasileiro Campos, Pelotas, Santos e Bacia Potiguar e além dessa rodada anual de leilões também merece destaque o risco socioambiental e corporativo que alguns blocos que estão na oferta permanente segundo a ANP estão disponíveis para declaração de interesse 1.068 blocos com risco exploratório desses a gente avalia que existem blocos com risco e são fronteiras exploratórias nas bacias de Cama Almada na Foz Amazonas em Portiguar e em Pelotas esses leilões ocorrem desconsiderando etapas que trariam maior segurança jurídica da avaliação ambiental e estratégica necessária para esse tipo de atividade e nenhuma dessas áreas possui avaliação ambiental de área sedimental concluída então com isso a gente concentra toda a avaliação de impacto do licenciamento ambiental que pode se tornar extremamente complexo essas áreas estão em regiões sensíveis que abrigam extensa biodiversidade marinha e onde trabalhadores e trabalhadores da pesca artesanal também baseiam do seu sustento essa complexidade socioecológica torna essas regiões vulneráveis à exploração de petróleo e gás desculpa passou uma moto muito barulhenta aqui onde desastres de grande escala podem causar impactos inestimáveis como foi o caso do hermanamento de óleo de 2019 que atingiu todos os estados do Nordeste Espírito Santo e Rio de Janeiro como a Ana comentou no início da nossa sessão hoje então para finalizar é urgente acabar com a expansão da produção de combustíveis fósseis em fronteiras exploratórias e investir em um futuro de energia de matriz renovável que foi o que a gente discutiu aqui hoje por isso as instituições envolvidas e indivíduos que são aqui representados nessa carta que ainda vai ser aberta para adesão apelam para que o leilão da 17ª rodada planejado para outubro de 2021 seja suspenso que ferramentas como avaliação ambiental de áreas sedimentares seja utilizada para mensurar impactos cumulativos e cinéticos da exploração de petróleo nos blocos marítimos da zona costeira antes mesmo da oferta desses blocos para leilões que a produção existente de petróleo e gás seja considerada nos compromissos e responsabilidades dos países no combate a mudanças climáticas que se realize o planejamento imediato para a descarbonização da matriz energética brasileira levando ao phase out do uso de combustíveis fósseis e carvão que haja o plano nacional de contingência do óleo que ele seja estabelecido implementado para preparar o país de possíveis novos desastres como o de 2019 e que o governo que exista a adesão do governo aos acordos que auxiliem a manter o aquecimento em até um grau e meio com base no relatório do IPCC essa carta que eu acabei de ler e esses argumentos que a gente pontua aqui nesse slide eles ainda ela é um rascunho ela é um draft e que a gente está apresentando aqui para vocês uma oportunidade de a gente aprimorar e incluir outros argumentos que vocês acham interessantes para serem incluídos nessa carta então convido para que vocês compartilhem no chat se tiverem algum argumento que já seja de pronto pronta indicação mas caso não queiram indicar agora queiram pensar um pouquinho podem enviar também para o nosso e-mail climaioceano arrobaoc.eco.br também vamos compartilhar esse texto dessa carta em breve também para que possam opinar e no futuro ainda esse mês a gente conseguir fechá-la e divulgá-la também com todos os nomes de pessoas e instituições que tenham interesse de aderir obrigada eu terminei aqui minha apresentação vou parar de compartilhar minha tela então fiquem à vontade para escrever no chat ou comentar se tiver alguma pergunta relacionada à carta também a gente pode avaliar agora e depois disso a gente já segue para os nossos encaminhamentos de encerramento do workshop isso obrigada Mariana bom como vocês viram isso é uma é uma das coisas né que está sendo feito pelo grupo que é essa questão da carta fora a continuação né de toda essa parte de litigância que a Arayara está levando e outras e essas discussões todas aqui nesse nível técnico-científico estão sendo maravilhosas então eu convido a todos para participarem mandarem contribuições para esse texto e quem quiser inclusive agora também colocar alguma coisa é muito bem-vindo bom gente como não está vindo ainda sugestões a Oito acabou de colocar aqui penso que temos que avaliar a questão geopolítica discordo um pouco bastante com respeito a exclusão completa do petróleo penso que há um equilíbrio entre as energias no caso do petróleo usamos esse potencial energético de forma grotesca alimentando carros e caminhões há que ser discutido o uso racional e estratégico do petróleo uma discussão que foge o conhecimento e abrangência de muitos legisladores é verdade Heitor eu acho que você poderia mandar aí contribuições interessantes para constar isso na carta eu gostaria de fazer uma provocação aqui principalmente para a última mesa que foi colocada aqui pela Sueli antes da gente abrir antes da gente abrir aqui para o debate porque tem a ver com essa questão da carta mas tem a ver com os próximos passos a Sueli estava perguntando o que as entidades da sociedade civil podem aperfeiçoar na litigância judicial para obter recursos mais imediatos então eu acho que seria uma boa a gente abrir agora um debate perguntando isso para o Juliano e depois para a doutora Ana Lúcia e aí a gente passa para algumas colocações aqui primeiro Ana Paula respondendo a Sueli dizendo a Sueli você considera a grande advogada das ONGs na questão fóssil de litigância ambiental para quem não sabe acho que a gente tem que fazer uma biografia de todas as contribuições que a Sueli Araújo já fez e ainda vai fazer porque tem aí uma quilometragem grande pela frente viu Sueli mas usando hidrogênio verde e combustível não fóssil por favor vamos lá as organizações elas precisam se capacitar se preparar para a litigância entender que nesse cenário político que estamos mas isso também era antes a política energética do país gente não se alterou nas últimas nos últimos 30 anos está vindo uma atuada exploratória sem parar é óbvio que agora com esses efeitos de não licenciamento ou de o arrasa a quarteirão no dia a dia então a capacitação a consolidação das organizações o trabalho em equipe então são essas parcerias com o Ministério Público Federal com os Ministérios Públicos Estaduais com a capacitação dos entes públicos que como como dito por nós também pela pela Ana Lúcia essa construção junto com o legislativo de cada estado com os municípios esse conjunto da obra termos resultados a litigância é uma é uma das questões preparar as organizações preparar os seus times e termos esse conjunto esse coletivo que atua de forma ordenada de forma estratégica ela é essencial então fica aqui uma proposta para o Observatório do Clima e para todas as entidades que fazem parte do OC dentre elas a própria Arayara temos que avançar nas capacitações temos que avançar num planejamento estratégico temos que avançar isso mas não só dentro do OC mas comungando isso com outros setores e segmentos da sociedade a própria capacitação junto ao Judiciário junto aos Ministérios Públicos se faz necessário como também essa relação junto à Academia Brasileira e vamos lá está aí a WWF a própria Arayara atuando intensamente com as Academias seja da região nos blocos Amazônicos ou aqui na região Sul onde esse chamamento da Academia ele também é importante nessa construção daquilo que a Sueli nos provocou ou seja não é uma solução Ana Paula simples acho que isso cabe inclusive um workshop uma oficina preparatória para as organizações que queiram fazer e obviamente quanto mais organizações melhor lembrando litigar com responsabilidade sempre né nós temos que nos preparar do contrário nós criamos efeitos colaterais aí que podem ser também nos trazer prejuízo fica aí esse chamamento esse convite mais uma vez parabéns FUGE Alessandra da W Vinícius a toda a equipe do grupo de Oceano e combustíveis fósseis aí do OCE porque a luta não vai terminar né gente só vai se ampliar então Ana Paula já aproveito aqui eu preciso seguir viagem para uma outra audiência que vai acontecer daqui a algumas horas então eu preciso é seguir viagem então já aproveito aí para me despedir de todos vocês em nome da Arayara e especialmente das pescadoras pescadores dos trabalhadores do turismo de todas as entidades locais aqui de Santa Catarina né a própria Miriam Proshnov é uma das colaboradoras aqui nas ações que estamos realizando aqui em Santa Catarina lembrando a todos vocês realizar esse chamamento significa termos a capacidade de diálogo com toda a sociedade é estarmos presentes na base é estarmos presentes nas cidades nas assembleias legislativas junto ao Ministério Público e litigando com capacidade técnica com estratégica com estratégia e com essa união de um time e isso vem sendo realizado dentro do OAC e mais uma vez parabéns aí Sueli já escrevi para você no off mas a gente está revolucionando a litigância fóssil no país então parabéns a todos beijo no coração de vocês eu sigo viagem nas outras audiências gente abraço valeu Juliano boa viagem e leve bem aí cuidado com a baleia muito bom obrigada pode deixar tchau bom eu queria tem aqui alguns comentários no chat então eu vou só ler rapidamente mas são comentários inclusive pelo que eu estou vendo para a carta então eu convido a todos a mandarem por e-mail essas contribuições que eu acho que seria bem interessante a Andréia Andréia deixa eu ler aqui que eu me perdi no chat peraí a Andréia diz que na conclusão ela incluiria no texto a necessidade da prospecção de novos paradigmas de relação com a natureza com a vida e etc também tem aqui uma uma discussão rolando em relação ao petróleo que deve ser considerado uma energia de topo ao mesmo tempo tem a questão dos microplásticos que tem a liberação também no setor texto então está rolando uma discussão bem interessante eu acho que aqui no chat que a gente pode levar em consideração e de novo eu convido a todos a mandarem e-mail como a Mariana falou com sugestões para que essa carta fique o mais robusta possível bom dito isso eu queria agora deixa eu ver se tem aqui ainda alguma pergunta não está sendo tudo anotado tá gente a Mariana e o Vinícius estão anotando tudo e a gente está salvando o chat eu queria então agora por fim gostaria de chamar a Sueli que já esteve aqui com a gente apresentando a Sueli para quem não conhece Sueli com certeza todo mundo já te conhece mas a Sueli é urbanista e advogada doutora em ciência política foi consultora legislativa da Câmara dos Deputados por 29 anos nas áreas de meio ambiente e urbanismo professora e pesquisadora colaboradora plena do Instituto de Ciências Políticas da UNB professora também em administração pública do Instituto Brasileiro de Direito Público foi presidente do IBAMA de 2016 a 2018 a nossa melhor presidente e hoje especialista sênior em políticas públicas no Observatório do Clima a Sueli vai nos trazer os principais pontos tratados aqui nesse evento e nos atualizar também dos próximos calendários aí da 17ª rodada obrigada Sueli contigo vamos lá não precisava de apresentar não vamos lá eu achei que era ia entrar direto é bom eu acho que o evento hoje complementou muito o primeiro no primeiro a gente ficou nos casos concretos das explorações em novas fronteiras dos riscos ambientais na discussão sobre a avaliação ambiental de áreas sedimentares com o professor Sanches e eu acho que a entrada nesse com o tema transição energética na primeira mesa foi excelente eu acho que dessa dessa discussão de transição energética o que foi trazido pelo professor Gilberto sobre a questão das eólicas offshore seu potencial e pelo Baitello mais geral sobre a questão da nossa matriz eu acho que o que eu queria chamar atenção e buscando até esses comentários que acabaram de ser colocados sobre a questão do uso do petróleo eu acho que a grande questão é você realmente discutir de o quanto a gente precisa explorar mesmo que haja usos necessários do petróleo provavelmente não é a queima em carro e caminhão o próprio Heitor que colocou os comentários registrou isso mas para os outros usos quais são e quanto a gente precisa explorar a gente precisa ir realmente nas novas fronteiras o que a gente já explora não é suficiente para o que a gente necessita de petróleo provavelmente sobra e essa discussão o país tem que ter coragem de fazer e não é uma discussão simples você vai ter defesas por exemplo da continuidade da continuidade da expansão provavelmente de atores políticos de diferentes ideologias então não é não é uma não é uma questão simples mas é uma questão que eu entendo que tem que começar com um debate mais amplo saindo aí da caixinha de quem debate o tema energia e meio ambiente e expandir no ano que vem inclusive para a questão da campanha eleitoral é necessário fazer essa discussão e ver o quanto realmente quem está propondo entrar no governo federal nos governos estaduais no parlamento o quanto que está se comprometendo com um modelo de transção energética os números do IPCC divulgados agora em agosto no sexto relatório do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas são terríveis é um desastre o orçamento de carbono que os países achavam que tinha até 2050 2060 o IPCC nos disse que olha se continuar como está até 2030 vocês já gastaram o mundo vocês já gastaram todo o orçamento de carbono disponível vocês não têm até 2050 e 2060 para ficar falando de emissão líquida zero se virem esse é o relatório é o primeiro documento vão sair outros documentos do IPCC é o primeiro do sexto relatório é um sumário executivo com os principais pontos mas a gente tem que ler o mundo inteiro tem que ler na verdade mas o que me angustia no caso brasileiro é a transição energética como uma não questão fora do grupo especializado então assim e no grupo que atua na área de energia uma parte dos atores simplesmente ignorar os alertas que você tem de crise climática já imediata nós já estamos na crise climática não é um futuro mais então assim eu acho excelente essas discussões mas em relação a petróleo a sugestão é essa como que a gente discute o quanto a gente precisa em quanto tempo e como arrumar para a transição em relação às judicializações eu não sei se todo mundo sabe mas o AC tem eu coordeno um núcleo de judicialização estratégica no Observatório do Clima desde que eu entrei no ano passado e a gente tem apoiado a gente não aparece muito como polo ativo mas a gente tem apoiado várias ações que estão tanto no Supremo Tribunal Federal quanto na justiça de primeiro grau a gente tem apoiado organizações outras organizações da sociedade civil partidos políticos e jovens ativistas também na na ação que eu amo que é a da pedalada climática que o Brasil deu na NDC os meninos são o máximo o pessoal do Fridays for Future Brasil e do Engajar Mundo eles são são o máximo são os clientes que eu gosto mais cliente que eu faço coraçãozinho cliente eu digo porque a gente que eu estou trabalhando diretamente nas ações eu acho que tem que continuar essa discussão sobre judicialização e talvez nessa judicialização mais ampla em relação a avaliação ambiental de área sedimentar eu acho que é um tema que a gente pode fazer o debate junto com o Ministério Público junto com outras ONGs a Arayara vai ter posição de destaque por todo o seu esforço de judicialização nessa área específica de petróleo mas tem várias outras queria destacar o papel importante na verdade de todas as organizações que estão no tema petróleo no GT Oceano Clime Oceano do AC que tem dado acho que resultados bastante consistentes e tem sido quase uma revolução no AC porque não era um tema que se discutia bastante o AC é uma rede de mais de 60 organizações mais de 70 que entraram outras agora por tempo e a gente realmente acha que tinha uma lacuna nesse sentido e exatamente porque tinha uma lacuna além de agradecer em geral as organizações do GT Clime Oceano eu queria fazer um agradecimento enorme à WWF pelo apoio durante todo esse ano na verdade e até ano passado nesse tema da relação petróleo petróleo e gás mas relacionado a gente começou tudo isso no GT Oceano então no que tem a ver com seus efeitos sobre o oceano realmente sem a ajuda da W dos pandinhas a gente não teria feito nada disso né Mariana Mariana que sabe bem que a nossa secretaria tudo isso sabe a importância que a W tem nesse processo todo então acho que é isso que eu queria falar muito obrigada e nós vamos continuar vai ter vai ter mais coisa vai ter mais coisa mais workshops mais ações judiciais exatamente muito obrigada Sueli tá aqui um monte de coraçãozinho aqui aparecendo muito bom é pois é eu queria então com isso a gente já chegou no nosso final do nosso evento mais uma vez gostaria de agradecer enormemente a participação de todos os convidados que foi maravilhoso né tanto da primeira mesa com aí o professor Gilberto com Ricardo Batello a segunda mesa com Juliano e também a doutora Ana Lúcia desculpa aliás é o nome da minha irmã muito muito obrigada por todas as contribuições agradecer muito agradecer muito aos participantes a gente teve aqui discussões riquíssimas o nosso chat está sendo salvo para entrar no relatório e continuar agradecendo aqui para os tradutores que estiveram aqui com a gente até o momento para você para para o WWF como a Sueli já falou né que tem esse trabalho importantíssimo desse apoio que está sendo dado a esse GT específico e gente um lembrete como disse a Sueli vamos continuar tem muita coisa ainda para acontecer acompanhe as redes do AC para saber mais sobre essa modificação e fiquem ligados e estamos juntos aí muito obrigada gratidão mais uma vez e bom dia para todos obrigada tchau tchau